E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wolver, trazendo pra vocês mais uma live começando essas horas aqui, hein? 8 horas da noite, um pouquinho atrasado porque tivemos que aguardar na fila. Estamos aqui pra fazer hoje o início de gameplay de Diablo 4, senhores. O mais novo jogo da franquia, logo após o seu sucesso estrondoso, tanto de lado positivo como também de críticas ao jogo mobile do Diablo Immortals. Que eu joguei particularmente muito. E hoje a gente vai conferir então o início de gameplay em acesso antecipado, tá? Pra quem tem a versão Ultimate, não sei se tem algumas outras versões. Deixa eu dar uma conferida aqui, se abrir, né? Porque tá lotado, galera. A gente mal consegue navegar nas coisas aqui, mas aparentemente acho que a Ultimate, não sei se a Deluxe também dá acesso ao jogo. Eu espero que inclusive a gente consiga jogar, porque vocês viram que eu cliquei a Battle.net agora, eu tava em fila. O jogo lança dia 6 de junho, hoje é dia 1º, tá? Então é acesso antecipado pra quem fez a pré-venda do Diablo nessas versões maiores. Eu acho que é só a Ultimate que dá o acesso a esse acesso antecipado hoje, dia 1º, às 20h. Estamos ao vivo, mas se você estiver assistindo a gravação, dá uma olhada aí na timeline, né? Obviamente, se não tiver com o símbolo de ao vivo escrito. Que aí você pode pular pros períodos que começa a gameplay, porque eu vou começar a jogar. A gente vai conferir aqui então a gameplay, vamos criar personagem. Eu não joguei nenhuma beta, tá? Eu recebi antecipado, acesso a beta fechado da Blizzard, que eu agradeço demais. Que foi quem me cedeu a cópia desta delícia desse jogo em antecipado já. Só esperando sair, inclusive na época do beta também. Então muito obrigado a Blizzard, porque o jogo tá com o seu precinho. Eu queria muito abrir a loja aqui. Abriu. Fechou. Abriu. Versão Ultimate, senhores. R$ 500,00, ok? Que é a versão que a Blizzard me mandou. Então muito obrigado aí, Blizzard, pela consideração, por estar sempre chegando junto aqui no canal. Sempre mandando os jogos em antecipado desde sempre. Desde Overwatch, desde... Sei lá, eu acho que eu recebi também na época aquele... Cosméticos de Heroes of the Storm. Muito obrigado. A versão mais padrão, galera, e aí você tem acesso antecipado se comprar de 4 dias, né? Ou seja, vai conseguir jogar no dia... Amanhã, né? Amanhã... Amanhã? É. Acho que amanhã já consegue jogar, ou depois de amanhã, não sei. Que é R$ 350,00. E a de R$ 450,00 também deve dar acesso antecipado hoje, eu acredito, tá? Que é a Deluxe, né? E também queria agradecer, galera, a galera da NVIDIA, porque a NVIDIA também me mandou uma cópia dessa de Quentão. Muito obrigado aí, a NVIDIA, a equipe toda lá, a Lara e a Cláudia, que me mandaram acesso aí antecipado. E eu não vou usar o jogo, eu avisei isso, inclusive, que se pudesse me adiantar essa cópia a mais. Porque o Panza tem o jogo e o Dracola tem o jogo também, então eu disponibilizei... O Dracola não tinha, no caso, então eu disponibilizei essa cópia extra pro Dracink poder jogar junto com a gente. Então ele provavelmente deve estar com o jogo baixado lá, gravando o início de gameplay e a gente vai jogar... Fazer algumas lives aqui, eu devo fazer, jogando junto, fazendo umas raids aí, uns dungeons e evoluindo e tal. O começo do jogo provavelmente é só single player. Over, você gosta muito de Diablo? Você é viciadão, você curte tudo, você sabe todas as histórias? Galera, eu sou aquele gamer... Olha lá, Wolverine. É, tipo assim, eu sou gamer há muito tempo, né? Jogo há muito tempo. Sou viciadão em Diablo? Não sou. Mas, assim, né? A gente tem um gostinho, tá ligado? Né? Né? Mas, assim, é... Não sou o conhecedor de nada, tá? Mas eu joguei o Diablo 1, joguei o Diablo 2, joguei o Diablo 3, joguei o Diablo Ressurrection 2, que é o remakezão. Joguei o Immortals. Mas eu não sou muito fãzão, assim, da história. Não conheço muito. Eu sei que a Lilith agora volta e tal. E a gente vai conhecer um pouco dessa história. Eu vou boiar em vários momentos. Mas a mais cedo a gente tava jogando Street Fighter e eu, por exemplo, joguei Street Fighter desde quando eu tinha 6 anos de idade. Mas, eu não sei, nem mal e mal consigo dar 5 Hadouken em sequência. Então, assim, não esperem nada muito além do que diversão, entretenimento e conhecer um bom jogo, né? Porque é uma das maiores franquias. Como eu disse, se você tentar abrir a Battle.net agora, vai dar ruim. Você vai cair na fila, não vai conseguir entrar. Eu espero que eu consiga abrir o jogo, né? Eu não sei se eu ponho pra procurar atualizações aqui, eu tô com medo. Então, eu vou somente clicar em jogar e vamos começar, beleza, galera? Então, vou clicar em 3. A partir deste momento, começa a gameplay. Se você tá assistindo gravado, provavelmente você vai começar daqui. Então, só bora, se possível. Já deixa o likeão, se inscreve, ativa o sininho. Pra não perder nenhuma nova live, novos vídeos, nem unboxings, nem vlogs, nem... Sei lá. Muitas coisas. Partiu. Cliquei, hein? Não sei o que vai acontecer. Eu cliquei. Ó, ficou cinza a minha tela. Ai, meu Deus, tá abrindo. Ai, meu Deus, tá abrindo. Ai, diablão. Ai, diablão. É isso? Tá abrindo mesmo? Abriu, galera. Na fila por 3 minutos! E esse é o nosso início de gameplay, senhores. Por que eu não cliquei antes, né? Eu sabia que ia ter fila, mas tudo bem. Eu já sou conhecedor disso, mas eu queria estar ao vivo com vocês. Galera, se inscreve, ativa o sininho. Deixa o like que a gente vai enfrentar a fila juntos. O bom da fila é que eu vou poder dar uma configurada aqui, galera. Deixa eu sair da tela aí rapidão. Beleza. Já tô de volta. É... Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Eu vou tirar essa coloração que tá muito peculiar. Certo? Deixa eu ver aqui. E aí, eu vou mandar aquele salve, conversar com o chat um pouquinho. Deixa eu só dar uma configurada, porque como eu não tenho como jogar esse jogo antecipado, eu precisava fazer isso aqui, ó. Deu uma melhorada agora, né? Agora a corzinha tá nos trinks. Agora tá... Como? Mec, mec, né? Agora tá bonitão. É que vocês não têm noção ainda, na verdade, né? Agora arrumei, agora arrumei. Vamos lá, enquanto não carrega aqui, galera. Deixa eu ver se eu tenho uma cena pra gente aguardar este momento. Ou não, deixa aí mesmo. Salve aí ao Bladox. Salve, Luciana Silva. Salve, Jonatas Pacola. Salve, Vitor Vinícius. Talita Silva. Galera que vai chegando, já vai deixando o like, tá? Ajuda demais. Salve. Um minuto, um minuto, galera. Salve, Luciana Silva. Salve, Baby Da Cat. Arthur Canuto. Jonão. Katia Pedro. Solivan. Vai editar, pança. Pelo amor de Deus, meu negócio. Salve, Emanuel. Salve, Menino Guta. Salve, Cauã. Soriano. Careca GV. Ô, Megaceu. Lindo. Cadê minhas vozinhas aqui? Mano, eu derrubei água na minha mesa de som, vocês acreditam? Espero que não dê pau. Tá funcionando. Tá funcionando? Tá, tá. Ó. Tá, tá, tá. Tá funcionando. O importante é isso. Menos de um minuto, galera. Fez um símbolo de menos ali. Meu filho, seu fã. O nome dele é Thiago. Salve, Thiagão. Tamo junto. Salve, Daniel Coimbra. Salve, Lucas Ferreira. Salve, Mutanoff. Salve, Jonão. É nóis. Salve, Júlio César da Silva. Hugo Castro. Boa noite aí, galera de Portugal. Ó, mais um de Portugal. O Grainer. Bora que bora, galera. Deixa o like aí já de início. Menos de um minuto restante, hein. Vamos jogar essa delícia aqui. Primeira mão. Tá fazendo autenticação, galera. Tá entrante. Acho que vai ter aquela... Será que vai ter aquela cutscene já manjada? Mas que vale a pena ver 50 vezes, porque é muito boa. Arrume o brilho. Vamos arrumar o brilho, galera. Tamo dentro, molecada. Tamo dentro, mano. Bom, a gente vai arrumando no andar da carruagem aí. Mas eu vou dar uma mentadinha de leve aqui. Acho que tá de boa. Acho que nem preciso, na real. Continuar. Conversão do texto em fala. Ativar a narração ditada de elementos na tela. Não. Não. Velocidade do leitor. Deixa no jeito. A opção de voz. Ah, não, não, não. Isso aqui é pra... O que que é? Pra ajudar? Isso aqui... Ok. Tamanho da fonte, galera. Deixar um pouquinho maior que acho que ajuda vocês a enxergarem. Ou não. Tá safe, né. Opções de daltônico. Realce do jogador. Não vou mexer nisso. Jogabilidade, ó. Beleza. Legendas. Idioma do texto em português Brasil. Então, é isso, hein. Ó. Idioma de fala. Cor da fonte. Beleza. Reprodução automática de diálogos do jogo. Eu vou pôr uma opacidade nas legendas. Porque às vezes... Mas é que a letra desse jogo sempre foi muito boa, tá? Agora o tamanho da fonte da legenda é que me preocupa, tá? A gente pode dar uma olhada depois. Iniciar jogo. É dublado, né? Então, deixa a legenda pequenininha. É a cutscene que a gente já viu nos trailers, tá? Vamos lá, galera. Começou! Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Obrigado, Blizzard. É, meu... Obrigado, todo mundo. Louvado, garante. Vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina me guia. Ainda que meu caminho esteja de volta em escuridão, guiai minha alma a ter a vossa luz sagrada. Louvado, garante. Vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina me guia. Quieto! Ainda que meu caminho esteja de volta em escuridão... Cala a boca! Eita, caraca. Tá. Tá aqui, bora. Ó o bicho vindo. Eles nos ouviram. Corram! Blizzard, linda, entertainment, television... Videogames, presents. Deixa ele! Só continue correndo. Você ficou louco? Ele não vai conseguir. Mas ele precisa. Vado, garante. Vossa luz eterna me protege. Lá com o caráter. Vossa sabedoria divina me guia. Olha pra mim. Todo o nosso tesouro está bem ali. Não, não. Eu... Eu vim pelo conhecimento. Lá vêm eles! Eu sei. Vem aqui! Agora, rompa o selo. Abra a porta pra nós! Que selo? Pois me ajude. Em três, em três, virão. Com três, o caminho se abre. O sangue revela. Isso não faz sentido. Sangue. Sangue. O sangue é a chave. O sangue é a chave. O quê? Preciso de mais dois. Agora! Vão. Eu seguro eles. Vão! Então, diz que o sangue oferecido vai... Só pode estar brincando. Ah, funcionou! Temos que ajudá-lo. Ele já está morto. F amigo caolho, hein? É o mesmo do trailer, pra quem não viu. Mas, cara, vale a pena ver de novo, hein? Como dizia a Globo, hein? Pena que não sobreviveu. Muito bem feita essa cutscene, cara. Você está maluco. Pois é. Ânimo. Dividir por três é melhor que por quatro. Ou seja... Caguei! Vambora! Deve estar escondido por aqui. Lê isso. Em... Em três virão. Com três o caminho se abre. Com o sangue... Oferecido. Salve. Salve, mano. Salve a... Criadora. Salve pra quem? Salve, Criadora. Salve a filha do... Salve a filha do anão. Sobre o tesouro. O que diz? Isso é proibido. Isso é uma invocação. Não posso dizer isso. Não minta pra mim! Viemos pelo tesouro. Que lugar é esse? Eu não sei. Talvez, talvez, talvez seja um templo. Ou uma tomba. É um portal. Eita, caraca. Essa voz. Essa mina é uma mina? É um cara, um bárbaro, né? Boladaço. Boladaça. Parece uma mina. Uma tia, né? Eita, caceta. Virou zumbi, mano? Que isso? Dublagem tá linda, hein? Eu não joguei o beta. No beta, tava dublado, já? Louvador, carante. Vossa luz eterna me protege. Vossa sabedoria divina me guia. Ainda que meu caminho esteja envolto em escuridão, guiai minha alma até a vossa luz sagrada. Do abismo, buscamos vossa salvação. Em três virão. Com três, o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Só um pouquinho estourado, Prometeus. Também estourar a tua voz aí, Prometeus. Mas tá boa, tá boa. Continuando. Venha. Vossa luz eterna me protege. O carate é bom. Abra os olhos. Vossa. A luz eterna me protege. A luz eterna me protege. A luz eterna me protege. Não há luz aqui. Você veio para a escuridão. Atrás de conhecimento. É, fi, você veio. Só aceita agora, tá? Sim. E todo o conhecimento que busca está aqui. Renda-se. Diga as palavras. Pupu, pupu, gafo, brincadeira. Revele o caminho. Em três, virão. Com três, o caminho se abre. Cadê os três? Os três já foi de ralo. Com sangue oferecido, de bom grado, revelamos o caminho para casa. Hum, ela vai voltar, então. Salve, filha do ódio. Do ódio. Criadora. De santuário. Salve. Salve. Até no jogo pedindo... Ah, o dedinho, o dedinho. Lilith. 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 A mãe... Eita, cara! Os vinhos... Então temos aqui a seleção de personagens... Menino Pança chegou assim pra mim e falou... Joga de bárbaro, é só bater, não quer frescura... Pança, tá tirante, cara! Necromante, zica do pântano, tá ligado? Como não jogar de necromante, meu maguinho... Ó, eu sou da magia, entendeu? Renegado aqui é o Ladino, né? Seria, né? E temos Druida, Druida é legalzão também, hein? Tem visão geral, galera, vamos dar uma olhada? Bom, de qualquer maneira, vimos a cutscene... Talvez você não esteja vendo a live e sim gravado... Obrigado pela presença, início de gameplay de Diablo 4... Que lança dia 6, tá? Eu tô vendo gente no chat falando... Não tô conseguindo jogar no Play 5... Tem que ver a versão que você tá tentando jogar... João Pedro Araújo... Se for a Ultimate ou a Deluxe, eu acho que tá com acesso... A standard só dia 4, pelo que já me falaram... E o jogo lança dia 6, tá? Então, se não tá entrando... Pode ser que a sua versão não tenha acesso antecipado... Ou que esteja lotado pra caceta, tá ligado? Porque esse é um dos maiores lançamentos da década, tá ligado? Então, hoje, vai tá lotado pra jogar... Vai ser impossível... É que eu já era... Eu já tava na fila ali, ó... Loucão, esperando... E mesmo assim, fiquei 3 minutos... Pode ficar mais... Então, vamos lá... Bárbaro... Guerreiros poderosos que usam... Ah, só continuando... Obrigado, Blizzard, mais uma vez... NVIDIA, por ter me mandado aí... Duas cópias dessa delícia... Dá mais cara... Mil contos de jogo... Pra gente poder fazer aqui... Bota aí, chatizão... Obrigado, Blizzard... Obrigado, NVIDIA, seus lindos... Porque, né... Privilégios, né, mano? Muito obrigado... Vocês que me dão essa oportunidade... Vamos jogar... Tá? Deixa o like, se inscreve... Se quiser mais, comenta... Guerreiros poderosos que usam a força bruta pra vencer os inimigos... Os bárbaros são capazes de alternar entre diversas armas poderosas durante o combate... Garantindo que estejam preparados para qualquer situação... Né... Então, eles têm aqui a habilidade de Berserk... Canaliza a raiva interior... Sangramento, né... Usa armas pra causar sangramento do inimigo... Arsenal ambulante... É porque eles podem ter bônus de dano... Entre outros bônus... Porque usam várias armas em combate... E a fúria descontrolada... Que é... Dá um custo maior de fúria por habilidades... Em troca, elas são mais fortes... Tá? Temos aqui, então, o necromante... O necromante, basicamente... É o rei dos mortos, né... Os enigmáticos necromantes... São os guardiões do equilíbrio entre a vida e a morte... Eles podem reviver exércitos de mortos vivos poderosos para lutar por eles... E também usam as magias poderosas de osso, sombra e sangue... Exército morto-vivo... Evoque uma variedade de lacaios mortos-vivos para obedecerem ao seu comando... Incluindo guerreiros esqueletos, magos esqueletos e o golem... Preciso nem falar, né... Osso... Use o poder da magia de osso para atacar fisicamente os inimigos... A habilidade de osso normalmente recebe poder aumentado... Quando você tem grandes quantidades de aessência... E por que eu tô lendo esse inteiro e não do bárbaro? Acho que deu pra entender que eu quero jogar ou de necromante... Ou de algum outro que eu lê completo também, né... Escuridão... Derrote os inimigos ao longo do tempo... As habilidades de escuridão... Use elementos de controle de grupo para manter os inimigos afastados... Quando sofrem uma morte lenta e dolorosa... Uma coisa que eu não gosto do diabo é a fonte das coisas, sabe... Mas enfim... Isso aqui dá uma nostalgia... Porque é a mesma fonte desde sempre... Temos aqui o sangue também, né... E é isso, né... O sangue basicamente vai drenar... A galera... E você fica com a vida máxima aumentada... Temos o mago... Obviamente o mago solta magia, né... Mestre de elementos... Os magos causam dano gélido... Ígneo... É... Elétrico, tá... E... É... Ígneo... Como que é o ígneo? Fogo e elétrico... Para derrotar seus inimigos... Geleira... As habilidades de geleira gelam os inimigos... Reduzindo a velocidade... Básico... Piromancia... Que é fogo... Então causa dano em área... Queima os inimigos... Enfim... Ao longo do tempo também... E choque... É... Eletricidade... Não tem muito, né... Dá mais... Dá mais crítico, né... Temos o renegado... E esse aqui é legal também... De se jogar... Mas eu não sou tão habilidoso... Os perspicazes... Perspicazes renegados... Usam qualquer ferramenta... Que seja disponível... Os renegados são ágeis... E engenhosos... Capazes de lutar contra inimigos... A distância... Com arcos... Ou de perto com adagas... Eles também são capazes de imbuir as armas... Com várias magias... Então cria... Por exemplo... Veneno na adaga... Então você dá dano de veneno em algum inimigo... Quando bate... E aí aumenta ainda mais o dano... Aí tem atirador, né... Com flechas... Imbuição... Energia com veneno gelo-sombra... Nas armas... E armadilhas... Também ajudam na batalha... Druida... Versáteis e resilientes... Os druidas usam o poder da natureza... Para proteger a vida... Eles podem transformar-se em um lobisomem... Astuto ou urso poderoso... Para lutar contra inimigos... Além disso... Aqueles que preferem lançar feitiços... Podem usar a magia da terra... E de tempestade à distância... É... Essa classe não tinha, né... Tô errado isso? Ou não? Preferem lançar feitiços... Além disso... Aqueles que preferem lançar feitiços... Podem usar as magias da terra... E de tempestade à distância... Interessante, hein... Os lobisomem são ferozes e ágeis... Eles beneficiam-se muito... Com o aumento da velocidade de ataque... E desferindo acertos críticos dos inimigos... Urso é uma força poderosa no campo de batalha... Causando danos em grandes áreas... E é notoriamente difícil de derrubar... Tempestade chama a tempestade... Para lançar raios em seus inimigos... Os afastando com rajadas poderosas de vento... E a terra é magia... Cara, esse aqui é novo... É complexo, né... O renegado é o novo... Mas o druida é complexozinho de jogar... O renegado não é o... O caçador? O... O ladino? O vagabundo? O corredor? O mochila de crânio? A ash do jogo? É... Não é? Ué... Novo aonde? Ué... O druida pra mim é... Eu não lembro de jogar de druida... Hum... E agora, hein? Mago ou necromante ou druida? Tô nos três, hein? Mago, necromante ou druida? Tô nos três, hein? Podia fazer a enquete, né? O que vocês acham? Fazer uma enquete? Rapidão! Iniciar uma enquete aqui, ó... Qual classe... Qual classe devo escolher? Você vai votar, não precisa comentar, mas pode comentar também se quiser. É... Neco... Vou pôr necro... É o necromante, né? Mago... Ou... Druida? Não vou de ladino nem o outro ali, não. Pergunte à comunidade. Votem! Votem, votem. Vou dar um minuto. Um minuto. Tá aí em cima a enquete. Tá... Tá chapreula, mano. Olha, tá... Tá equilibrado o negócio, hein? Poderia mostrar na tela aqui, né? Ô burro! Pera aí. Show, show, show. Deixa eu abrir aqui a enquete, galera. Pra mostrar na live. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Tá até a musiquinha aqui, ó. Ó! Tá... Tava alta a música, desculpa. Ó Necro tá ganhando com 400 votos, hein Tem 800 pessoas na live Necro, Mago ou Druida Tem mais 20 segundos, 20 segundos Mago foi jogado de canto, hein Eu queria ir de Mago, brincadeira Não vou influenciar, não Necro tá na briga, hein Necro, os cara quer ver caveirinha, né Os cara quer ver caveira, os cara quer ver zumbi Os cara quer ver bicho louco Tô vendo o que é isso Tô vendo o que é isso, vai, 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 vai Eu não posso votar, né Só vocês, e aí, Necro, Mago ou Druida 10 segundos 10 9, acho que não vira mais, hein 8, 7 6 5, 4 3 2, 1 Encerrado Ih, galera, vocês escolheram Então Tá aqui o resultado, 49% 36% votou em Necro 36% votou em Druida 14% votou em Mago E eu vou escolher Bárbaro, brincadeira Troll Peraí, deixa eu voltar aqui, ó Config aqui Obrigado, Omega aí, mano Mais uma vez pela presença, tá Não sei se você tá aí ainda Tava com saudade de fazer live e ver essa galera aí Mentira, tô dando tempo aqui Mentira, tava com saudade sim, mas tô dando tempo aqui Vamos de Necro então, galera Necro da doideira, velho Acho que eu vou apanhar, hein, mano Acho que eu vou apanhar, hein Acho que eu vou apanhar, hein Eu usei o Omega Mod de gaiato aqui Beleza, vambora É Necro, galera Menina ou menino? Vamos fazer a enc... Brincadeira Eu gosto de jogar com personagens masculinos, mas Vou pela primeira vez... É, femininos, mas vou pela primeira vez com personagem masculino E, cara, customização tá de veras interessante, hein Eu vou apanhar pra caramba com esse personagem Tô até vendo, cara Eu gosto de Necrozinho Olha só Cara, esse aqui, né, mano Meu... Né? Vamos personalizar? Eita, moleque lindo Caraca, dá pra fazer uns bagulho doido, hein Nossa, eu quero aquele olho azul de novo Olha que doideira Nossa, tá Nice, hein Nice, hein Nice, hein Tem o que aqui? Tem variação do rosto Dá pra mexer na cor, né, galera Mas, assim Olha, com vitiligo Que da hora Muito bacana, né Mas, né Somos mortos-vivos, né Vamos comentar Cara, esse 4x4 aqui é o mais legal, né Né? Mais legal, né Cabelo Cabelo, galera Brancão Meio diferenciado, ó Ó É, não dá pra firular muito não, né Acho que eu vou assim mesmo, viu No básico, hein, galera Ou esse aqui também tá legal, né Com verdinho Esse com esverdeado tá legal, né Esse com esverdeado tá nice Mas tem estilo Ah, dá pra mexer Urra Peraí, pô Customização tá boa desse diabo, hein Não que eu vá ficar olhando toda hora, né Ah, dá pra mostrar a armadura Uh A armadura dele A armadura do necro é que é triste, né Não dá pra pôr pelo facial, mano Ah, não É isso Então o gráfico desse jogo Precisa mexer nisso, né Ó, barbudo Cabelos Eu queria ver a cabeça ali Mas tá engraçado Ah, esse aqui é legal, ó Tá parecendo o... Como que é o nome lá, o Mimir? Como que é o nome lá do... Não é Mimir? Do God of War? Não tá parecendo Mimir? É Mimir, não é Mimir? É assim que tá parecendo lá Ah, eu gostei desse cabelão, hein, galera Meio raspado do lado aqui, ó Cara, eu fico mil anos em personalização Mas vou fazer... Essa barbinha aqui, ó Gostaram da barbinha? Barbinha ou sem barbinha? O personagem tem que ter barba Pro gráfico ficar mais pesado, né Só que bora, só que bora Acessórios Aí é tatuagem no rosto, ó Tem maquiagens, ó Pô, dá pra fazer muita coisa, ó Legal, hein Mas não... Eu acho que menos é mais, né Aí tem a tatuagem... Urra 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 Pô, a melhor é aquela ali, ó A melhor é essa aqui, ó Caraca, parece um dedo A melhor é essa aqui, ó Cadê? A da cruz aqui no olho, ó Top Bota... Padrão assim, né Sim É, sim Tem joia? Oh, tem uns piercing, mano Olha que nice Ah, meteu os piercingsão aqui, ó De osso Não Eu sou rica Umas argolas loucas aqui, ó Ah, esse aqui ficou estileiro, ó Menos é mais Menos é mais Menos é mais Beleza Olha lá, ficou nice, hein Nossa, que estilo Beleza A gente fica todo feliz com a roupinha e não vai usar nada Vamos lá Hardcore, galera Heróis hardcore morrem permanentemente Jamais, né, meu parceiro? Como assim? Nome Necromain, né? Necromain? Necro... 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 Necromain... Overnecro? Overnecro, né? Overnecro Overnecro Overnecro? Overman? Magricelo Brincadeira Ah, vou chamar de... Ataíde Sei lá, velho Brincadeira Over... Necro Over Duas pessoas falaram Necro Over Clayton? Pô, por que vocês ficam nessa de Clayton? Se eu falar pra vocês que eu tô trocando de carro Meu carro vai se chamar Clayton Minha filha que deu o nome Por quê? Ela não assistiu God of War Necro... Over, vai Overnecro... Necro Over? Pô, mano Vocês são mó indeciso Clayton Mante Clayton Mante Puta que céu, gostei Gostei demais Clayton Mante Clayton Mante, mano Clayton Mante Necromano Puts Necromano Necromano É isso, Necromano Não, mas Necromano de Necromano Ou de Ne... Ne... Ah, e agora, hein? Hum... Acho que eu vou de Necro Over Necromano Necromano Ficava legal, né? Ne... Ne... Over Vai, vamos de básico Necro Over Necro Over Caguei Vai de Clayton Preferência de tutorial Selecione sua preferência de orientação abaixo Pode ser alterada a qualquer momento Mano, me dá o máximo Eu não sei jogar Orientação Minha é somente novos recursos Não, quero tudo Quero tudo Sou novo jogador de Diablo Vocês também, não são? Eu sou novo Não lembro nada, cara Como que eu escolho aqui? Tá escolhido? Ah, tá escolhido Beleza Selecione a dificuldade A dificuldade pode ser alterada a qualquer momento Na tela de seleção do personagem Ou na estátua de dificuldade Os jogadores precisam estar na mesma dificuldade Para formar um grupo Recomendada para jogadores novos Cara, eu vou de veterano, hein? Vou de veterano, galera Acho que eu aguento, né? Veterano Vou no tutorial, mas vou de veterano Vou de veterano Clayton, veterano? Acho uma boa O que é isso? Mentira, galera Não consigo, mano Não consigo Overmano Necromano Overnecro Necro over Ah, mano Não me aguento Tá, 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 tá Desculpa Não me aguentei Ficou feio Vamos de veterano Foi Eu sou desse Eu não consigo, cara Eu não consigo Eu não me controlo, mano Eu não me controlo Como que eu faço aqui, cara? Gente, como que eu faço aqui, cara? Ah, teve um negócio ali Foi criado como refúgio da guerra Entre o paraíso celestial E o inferno ardente É Em vez disso Tornou-se mais um campo de batalha Do conflito eterno Um grupo secreto Os Horadrim Manteve os mortais em segurança Sim Mas agora Essa ordem antes poderosa É um mero resquício Do que já foi E os antigos criadores De santuário Voltaram para tomar Os corações humanos Uhum Esta é a história De sua queda Sei Mas eu vou cair Oh, eu tô na frente do corvo, mano Tá maluco? Tampando o corvo? Como assim? Na gameplay Minha facecam, galera Acho que vai ficar aqui, ó Tá? Eu acho Salve Kawan Salve Sasuke Pô, Sasuke Neymar Sasuke Neymar Salve Adriana Salve Adriana Galera Bora bater Mil likes aí Pô, tem mil Passou de mil pessoas na live Obrigado pela presença de todos aí Mil demais Eu tô jogando Eu não sei que resolução Que eu tô jogando, galera O jogo tá No automático Salve Alan Opa Tem que tirar essas paradas aí Pô, devia ter colocado Necrover, né Não Necrover Fica em maiúsculo aí Tem que tirar esses bagulhos, mano Suspiro de frustração Quem que é a legenda Do suspiro de frustração, mano? Arfada de susto Caraca, o que é uma arfada? É tipo o PPRT lá do Do Street Fighter, cara Que eu não sabia o que era PPRT, velho Boa noite, Wenzie Aí, ó Galera da África, hein Galera de Angola Galera de todos os países possíveis Que falam essa língua maravilhinda Suspiro Prefiro Brigadeiro Cara, ficou estileiro esse Necro aí, hein Falar pra vocês Necro é... É uma parada muito legal, mano Tipo, é uma classe que em vários jogos de RPG que eu jogo Eu prefiro jogar classes mais pra mago Eita caramba Jurava que o jogo tinha travado E ele travou mesmo, aparentemente Ele tá dando umas travadas, na real Arquejando Tá Preciso encontrar um abrigo melhor antes que congele Tá liso, né Deixa eu pôr minha câmera já ali embaixo Mas deixa eu... Não tive a oportunidade, né, galera De mexer aqui, ó Tô jogando em 1440p, tá? Tirar vertical sync Limitar FPS em cena, não Travar cursor, não Travar cursor na janela Isso eu... Eu até queria Mas ele não vai conseguir, tá? Ilumina... Mas eu preciso, inclusive Iluminação periférica NVIDIA DLSS Vou tentar jogar 100, tá? FPS máximo Cara Eu vou jogar em 60 mesmo Tá ligado? Deixa tudo em 60 NVIDIA Reflex Qualidade tá no Ultra Tudo no máximo Bonitinho Como manda, né? Como manda... Agora... Não Ah! Eu li e cliquei em descartar Vocês botam a fé? Peraí, cara É live, né, mano? Live não tem edição, né, cara? Eu cliquei Eu li descartar E eu cliquei em descartar Fraco do burro, velho Ah, eu quero a parte lá da legenda, mano Pelo amor de Deus Legenda de cenas, ó Beleza Aí... Tamanho da fonte Acho que dá pra aumentar um pouquinho, né? Deixar no meio aqui, assim Da legenda Agora, eu queria tirar O leitor aqui, ó Eu quero... Eu quero... Eu queria que ele não falasse Pelo amor de Deus Tipo... Aí ele respira Áudio do jogador durante erros O que é isso? Não, não Ok Será que será que eu tiro isso, galera? Porque nem ativado tá Onde que será que tira esse negócio? Chato pra caceta, velho Aqui Não Transcri... Não Ah, sei lá, velho Onde que é, viu? Ah, deixa, né? Acho que não dá pra tirar isso, não Jogabilidade Controles Ok Social Ok Ok É isso, né? Acho que é isso Não deve dar pra tirar, não É nóis, casal Deizy Deizy É, caguei, vai Bora Agora tá safe, galera Tá Temos aqui as habilidades Árvore de habilidade, tá? Beleza Safe do safe No começo a gente não tem nada, né? Ok Meu personagem Nenhum título Não, não tenho nada ainda Beleza Vamos jogar O que que eu tenho aqui? Zé, lutinho Esse canto tá num lugar positivo, né? Então vamos lá É... Dá pra dar zoom Dá pra sair Um dá habilidade O espaço dá uma corridinha Vamos encontrar um abrigo no vilarejo próximo Eu pisei em alguma coisa, gente Gente Eu ataquei, na verdade Eu nem vi Eu pisei em alguma coisa Não só Dei uma porrada no meu coitado Ouro Gold É jogo de exploração RPG, né? Oi Calma 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 Eu nem vou usar meu bichinho aqui, ó Vem cá, meus amiguinhos Por que que tá vermelhinho? Ah, porque eu posso chamar mais um aqui Boa Necromante, né? Ô, servo Quero comer... Brincadeira Nossa, mano Diablo Eu joguei o Immortals, né? E aí o que acontece? Eu jogava no celular Com controle Bluetooth Tá ligado? Então eu tô perdidão Jogar no mouse, mano Perdidão Não vai ter item no começo, né? Mata aí pra mim Mata aí Muito thank you Quantos que eu posso? Infinitos? Infinitos? Necromante é legal Que eu mando meus amigos matar E não faço nada Ah, não É só quatro, galera É só quatro, ó Ele nasce e morre, tá vendo? É só quatro É só quatro Goldzinha Pô, tem mó área aqui, hein, mano Mas eu posso vir aqui depois, né? Vamos... Vamos pra esse vilare... Ai Vamos pro viralejo Foca na missão Cala a boca, pança Mais um vilarejo abandonado Demônios Em todos os lugares Presas no escuro Ele me mordeu Cuidado Ele é selvagem Pô, eles vão ver meus bichos, mano Será que eles vão ficar bravos comigo? Oi, gente É mó da hora que entra a galera inteira, tá ligado? Owens Ows... Osway Crepúsculo da Monteira O que está acontecendo aqui? O que importa para você? Oswens, silêncio Desculpe, viajante Você veio em um momento difícil Este louco mal chegou na cidade E começou a causar problemas Demônios Vertendo das ruínas Matam todos nós Matam todos nós Ruínas? Do que ele está falando? Venha Eu explicarei Ruínas É um lugar que era inteiro Aí se quebrou E só tem pedaços Tá? Faltou na escola, meu parceiro Há uma agitação maligna Nas ruínas à morte Aquele pobre monge Deve ter entrado É a voz da Tess É a voz da Tess Trouxe isto de Kiovachad Peraí, peraí Eu sou probe, mano Você compra o meu? Ô sim, cão Mó menisquência, né, mano? Pô, mas este aqui é melhor que o meu, hein? Dezessem dano por segundo Vinte Trinta e nove Ah Ah Dá esse negócio aí, pô Como que eu vendo? Só taco aqui? Dá pra nós aí, pô Diferente como joga, né? E que fortão agora, tá? Tchau Oi, minha senhora É lenta O que foi? Você disse algo? Não disse nada, não Se Dave Meere está ocupando todo o espaço perto do fogo Empurre ele Parece o burro do Shrek O fogo parece bom Mas é melhor eu cuidar mais um pouco Para ter certeza de que não vai apagar Ah, a trilha sonora desse jogo é a coisa mais linda, né, velho? Crepúsculo da montanha Finalmente abrigo contra a tempestade Que lugar é esse? Quanto ao monge Desculpe É um pouco apertado Ainda é melhor que uma caverna É lenta Ficou um pouco surda no inverno passado Talvez precise falar mais alto com ela Mano, surdo tô eu, velho É... Que lugar é esse? Ah, nosso pequeno vilarejo não tem nada de especial Mas é nosso lar Mano, não é a voz da Tess? Agora eu não sei E quanto ao monge? Faremos o que pudermos por ele Talvez tenhamos que mantê-lo no galpão por enquanto Tá bom Ele tentou morder os dedos de Oswin Tá, mas esse lugar não é seguro não Você poderia nos proteger do que está lá fora? Não temos outro recurso O mal está se fortalecendo naquelas ruínas Eu vou subjugá-lo Mesmo? Ah, agradeço Beleza Subimos pro nível 2 Né, fazendo a missãozinha Pressione A para usar pontos de habilidade da árvore de habilidades Né, então temos aqui Um ponto disponível Tá, clique no nódulo para usar o ponto Você ganha pontos de habilidade toda vez que sobe de nível Né, as habilidades básicas causam dano E estão É, sempre disponíveis para lançar Então, temos aqui Hemorragia Temos Decomposição É, vamos ler Vamos com calma, né Um jogo de RPG Tem que ter calma, galera Pra saber a build que a gente vai fazer É Aí o que acontece Aqui é da nível 1, né A gente vai subindo E aí vai ramificando Tá vendo? Vai fortalecendo elas Temos as três partes de habilidade do Necromante, né Que é Aqui é Escuridão Aqui é sangue E aqui é osso Tá Eu não sei se eu vou me basear em alguma Se eu vou equilibrar Eu não lembro Que é bom em Necro Não sei se nesse mudou muito também O Seifar, né Então aqui gera essência Gerar essência 4 por inimigo atingido Você golpeia com uma foice etérea à sua frente Causando 5 de dano Atingir um inimigo com Seifar Aumenta sua redução de dano em 15% por 2 segundos Dano de sombra Temos aqui Decomposição 6 por segundo Né, arranca É Eu acho que tá errado essa tradução, hein Deve durar 6 segundos Arranca a carne de um inimigo causando 13 de dano por segundo Ah, é 6 segundos, é E formando um cadáver utilizável com a carne a cada 2,5 segundos Tá meio errada a tradução disso aqui, não tá não? Tá meio confusa? Hemorragia Gerar essência 8 Explode o sangue de um inimigo causando 11 de dano Hemorragia tem 20% de chance de formar um orbe de sangue E o que que faz o orbe? O orbe cura 15% da sua vida máxima quando coletado É uma É uma É uma habilidadezinha interessante, tá? Porque ela tem um suportezinho ali envolvido, ó E estilhaços ósseos, né? Aí na parte de osso Dispara 3 estilhaços ósseos Cada um causa 3 de dano Cada vez subsequente que um inimigo é atingido Pelo mesmo lançamento de estilhaço ósseo Você recebe um de essência Essência amana, tá? É Cara, eu acho que eu vou começar Como eu não tenho muita poção, não tenho dinheiro Acho que eu vou começar com essa de sangue, hein, cara? Porque ela dá hemorragia Meus amiguinhos matam E eu consigo recuperar minha vida, né? Tem 20% de chance de formar uma orbe Formou a orbe, eu recupero minha vida Ou vou com osso, hein? Acho que eu vou com osso, na verdade Acho que eu vou com osso Pra... Porque o osso me parece que é um ataque à distância, né? Apesar que eu já tenho eles Mas é um ataque ainda maior à distância Não sei Tô na dúvida Tô na dúvida do que começar Vou começar aqui no osso Vamos ver Apertei meu pontinho Meu personagem tá bonitinho Beleza Fecha Fechei Fecha Tô apertando sem querer aqui É o 1 que eu quero apertar E aí eu coloco aonde? Ah, já fica aqui no... Ah, tá Não enquanto eu estiver na cidade Tá Uma pergunta Ah, fica no lugar Ah, e só no... Que nível que eu vou poder pôr duas habil... Acho que eu fiz besteira, hein? Bom, de qualquer maneira Não sei Faz tempo que eu não jogo de necro Então... Tô meio burrinho aqui Entre nas ruínas Bora lá E aí, meus amigos Vem pra treta O ataque básico continua Não vai continuar, né? Eita Pelo Ataca ali, véi Calma Ah, não Não fiz besteira não, mano Fiz certinho, moleque Fiz certinho Fiz certinho Fiz certinho Porque eu posso atacar a distância Pô, tá tirando A estrada está bloqueada Deve melhorar quando a tempestade passar Certeza Eu não gosto de jogar no 1 Porque... Apesar de ser o normal É só... É, só 4 mesmo Se eu não dou a necromancia Eles voltam O que eu quero dizer Tô vendo se não tem item, né? Opa Tem que... Vai pra missão Vai pra missão Não vai nos itens, cara Poxa, meu Puta vida, meu Equipei Esse aqui seu equipo... Ah, minha arma... Eu troquei uma arma de uma mão Pra arma de duas mãos Ah, ok Eu quero é bater, véi Eu não vou tomar dano mesmo Estamos no começo do game Ei, esqueletão Olha lá Vai pra missão, cara Não vai matar Boções de cura Poxa, o que que eu quero cura, cara? Tô em terasso aqui Cara, que saudade Eu tô me sentindo no... Eu tô me sentindo um jovem mancebo... Olha lá, fez a... O que que é isso aqui? Ah, é boção Eu tô cheio Então não posso pegar Eu tô me sentindo um jovem mancebo aqui Que jogava na minha juventude Esse tipo de jogo Sai, lobinho Lobinho Porque, mano, eu joguei muito esse jogo, tá? O 2, né? No PC Porque no celular é diferente, mano O Immortals, né? Eu tô cheio, mano O jogo tá me dando vida Eu nem preciso Nem preciso Esse jogo tem que focar na exploração Sim, esse jogo você tem que jogar com calma Tranquilidade Esse jogo É o melô do Zé Lutinho, entendeu? E o 4, ele tá diferente Se você não explorar, meu parceiro Vocês vão ver mais pra frente Vai piorar É pra lá que a gente tem que ir Mas... Mas... Ah, não Ali que a gente entrou, na verdade Ah, é muita coisa, velho Vambora, vambora, vambora Vasculi É Vasculi, tá? Não é sai correndo e vai pra missão principal Viu, pança? Botas pesadas Ai, eu aperto o TAB toda hora Essa luva é melhor que a minha? Não Ah, deixa eu ver uma coisa O jogo nem começou Já tem loja, mano Querendo vender os bagulhos O Diablão Contemple os pontos fantásticos Que tenho a oferecer Vou gastar dinheiro pra caramba Ai, eu quero um cavalo Olha isso, galera Vamos lá Cadê o Necro aqui? Esse aqui, né? Ai, que susto Achei que eu tinha comprado sem querer Brincadeira, meu cartão não tá vinculado 200 conto? É isso mesmo? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Necro? Aqui, ó 2.800 moedas, galera 130 pau Blizzard, eu te amo Mas aí vocês estão na Disney Vai lá, cara Blizzardzinha tá na Disney Querendo ser Disney Brincadeira Desde que seja cosmético, né? Mas não vai ser, né? Feitar, hein? Oi, Jack Matter Tá, qual o caminho? Aqui é só Aqui é... Eu acho que eu vou voltar Talvez Oi Ai Tome Nível 3 na tua cara Opa Opa, tem cara ali dentro, hein? Cara, eu quero Aquele negócio, né? Que nível Obtendo o total de 7 pontos de habilidade Peraí Quando eu tiver 7 pontos totais Ou quando eu preciso acumular 7 pra liberar um desse? Não sei, né? Eu vou continuar aqui Porque eu não tenho espaço pra outro Então... Mano, é muito roubada essa habilidade, cara Real é só Pega o oor Opa Explode Vai lá atacar, cara Esse cara Se ele atacar um bagulho Toma Ih, errei Peraí Calma Demônio Explode aí Ai, vai morrer meus bichos Ih Ah, meus bichos é vulnerável ou invulnerável? Vamos testar É invulnerável Esse cara é... Esse cara é zica, patroa Houve ele esquecer um item lá em cima Em cima da onde, mano? Que nem apareceu um bagulho na minha tela Hum Oi, amigo Oxe, como que eu ataco esse cara pela parede? Que viagem é essa, velho? Que item, galera? Vou voltar rapidão desse lado aqui Porque tinha outra porta Ah, não Caminho Ah, não Tem o bagulho de recuperar a vida Mas eu não preciso Aparentemente Isso aqui é a fonte curativa, ó Mas eu tô com a vida cheia Então... Caguei O caminho é pra cá, aparentemente, tá? Aparentemente Por... Obrigado aí Quem falou que eu esqueci Que eu sou cego Ó, o Lestat tá jogando, hein Ô, pança Ô, tô pelo nariz aqui Saindo pra fora, velho Vai ficando velho Vai nascendo pelos lugares Que você nunca sabia Que você poderia nascer Ô, me atacar? Não O Capitão Esqueleto é fortinho, né? Ah, esse personagem é roubado, tá? Principalmente no early game Lá na frente Com as armas top Vai ficar Uma roubalheira O que é isso? Salve, Carlão Galera, tá muito alto O som do jogo Vou baixar um pouquinho Podem falar, tá? Esse jogo Dá pra interagir Pra caramba Com vocês Tirando na parte Da história ali Uh, achei Manoplas roxinhas, hein Que beleza Primeiro a gente pega O sem escudinho Né, mano Uma pergunta A câmera não Continua sem giro, né? A gente subiu de nível? Subiu, né? Ah O cara aqui atrás Tá, então liberou Agora, galera Aí eu vou Pro safe far, mano Ou no sangue Acho que eu vou No safe far, galera Poderia aumentar Aqui já Que adiciona Dois projéteis Mas Acho que eu vou No safe far Eu já posso Abrir aqui, na verdade Tá? Daqui a pouco, ó Mas eu vou No safe far aqui Já tá ali Vambora Ai Toma, mano Abilidadezinha gostosinha Viu? Ô, meus esqueleto Não morre É também Prólogo do jogo Né? Vamos combinar, né? Oi Caiu aí, cara Oxe, de onde veio esse meu amiguinho ali? Coideira Voltamos? Ah, o caminho Ixi Ó, um broquel aqui, ó O que é isso? Pegou? Era, tipo A gente girou Voltando pro mesmo lugar Tá bom, né? Então o caminho real Era pra cá, né? É, na verdade Eu falei que era, né? Melhorou o volume, galera Quando eu falo Fica bem baixinho Quando eu falo O som dá uma diminuída, tá? Dá uma equilibrada Eita, caceta Olha os tom do inferno aí Ai, ai Toma Rapaz, aí começou a ficar legal, hein? Caramba, mano Não lembrava que Diablo Deixava você tão tenso, tá ligado? Bora, papá Vai ser legal jogar com os amigos aqui, né? Fazer umas dungeons, pá Nos níveis mais altos Quem aí já jogou Diablo alguma vez na vida? Antigos? Quem tá esperando pra jogar esse? Necro é muito roubado Ah, é legal jogar de necro, cara É diferente, né? Tá com erro de login, Luiz Henrique? Qual plataforma? No meu não deu erro, não, cara Deve tá... Ai Deve tá muito lotada a fila, mano Deve tá muito lotada a fila Já joguei um e vi um amigo jogar o dois Eita, eu decaí do grandão Eu nem peguei o cabinho Ai Toma, na face Ai E eles vão recuperando a vida, tá ligado? E tirando que, assim, é muito rápido o cooldown do... Do ressurrect de... De... De safadorzinho Tem como ver o mapa? Ai Acho que a gente deve... E agora? Cima ou baixo, hein? Vou dar um... Tô... Algo me diz que eu tenho que dar um confere aqui primeiro Mas tá com a cara daqui... É, não É sem saída Algo me dizia que era pra dar um confere aqui Pra ganhar um XPzinho, galera E ceifador seria God com stun Pois é É da hora, né? É bem legalzinho Mas começo você fica nessa, assim Só usa a habilidade, né? Vai juntando os bichos, ó Aí dale Sai fora Pra não tomar dano, não gastar as potes Não dá nem pro cheiro, tadinho Peguei alguma coisa nova? Tão ficando bonitinho, hein? Ó lá Minha vida tá de boa Eita, cac... Ih, ó o pentagrama Hum... Eita, deu ruim aqui, galera Eita, caceta Ih, vai azedar É aqui que o bagulho vai ficar louco É aqui que o mochilinho de criança vai aparecer O sacerdote tá decapitado E a gente vai ter que inspecionar o coitado Ah, ah, ah Pô, mas já me arregaçou Putz, e aqui não tem amigo não, mano E agora? Os bichos morrem e não nasce outro Sai daí, cara Vem com o pai, vem com o pai Sai daí Ai Errou-se Beleza Nossa Calma, calma Vou ter que ir na pilastra aqui Ai, deixa eu reviver meus parça Ah Ui Aqui tá suave Tome Revive, cara Os bichos É só dois? Ué, por que que eu não tô podendo reviver mais? Calhaçada, pega Por que que eu não tô podendo? Ah, ele tá Animal tá digitando no chat, mano Uma palhaçada, velho Calma, gente Tá tudo Que que é isso aqui, ó Ai, ele me ferra ali Cês viram? Ainda não ficou pronto Cala a boca Tá, agora eu tô entendendo Agora eu tô bem Se minha parada fica rachadinha Eita, meu Deus Ai Olha lá Se fica rachadinha Eu morro Eu perco tudo, velho Ai Oh, manda uns bichos aí Pra ajudar, pô Isso, garotinho Ai Oh, mas ele é um arrombado Eu sou cego, será? Eu acho, né? Oi Preciso de mais tempo Vai, barão Calma É amigo Vem me ajudar Vai, daí Pegar a poção Dá ali Nasce mais um Pra nós O barão Vai morrer Tá alto pra caceta Esse som Ai, o barão Ai, barão Eu tava deixando Esse aqui do cantinho Só de Tá ligado? Uhul Vai fora Arrombado Ai Ai E morreu Uhul Tá nem pro cheiro Trouxa Vamos ver os equipes Missão concluída Uhul 1.505 de XP Minha câmera ficou um pouquinho Na frente do XP Mas tá sué Esse lado aqui aparece Alguma coisa, galera? Não sei Deixa eu ver se ficou Algum item aqui Ó, tem uma escada aqui Ah, mas não dá pra subir, né? Tá quebrada Deixa eu ver meus itens Beleza Tá É pior que a minha A foice focada Aqui, ó Mas Eu acho que ela é de uma mão Tá? Perde Um pouquinho de dano Dezinho Humilde Mais dois De vida ao matar Esse aqui Mais um Porém É uma foice De veras interessante, tá? Tem a espadinha aqui Que tá top também, né? O que ela faz? 4% de dano Contra inimigos Longe Mais dois De acerto crítico Cara, essa aqui, hein? Vou de espada, hein? Mas é double? Ah, não, não, não Quero uma só Aí Pegamos a calça nova Ó Ficou estileira E com essa aqui Eu posso usar um escudinho, né? 40% É igual, né? Não, essa aqui é melhor Isso aí Vamos pular aqui Com mais um pontinho De habilidade Lança de osso Galera Ela conjura Uma lança de ossos No chão Causando 41 de dano E perfurando inimigos Arremessa uma lança De sangue Quando que vai liberar Outra habilidade aqui? Com 7 pontos Eu estou com 3 só, né? São 5, no caso, né? Nível 5 Por que que eu tenho um ponto só? Eu joguei 2, 3 Não sei Bom, eu acho que eu vou melhorar O dano em área aqui de novo O que que vocês acham? Eu já vou pra alguma coisa diferente aqui Eu acho que eu vou continuar na mesa Eu não posso? Posso? Posso, eu acho que eu posso Deixa eu andar mesmo ali, galera Vamos interagir Salve, Guilherme Salve, Matheus Salve, Jack Master Salve, Júlio César Fábio Alves Souza E Jaderson Acho que no PS5 Tá dando ruim, então, hein? Pra geral, né? Tô vendo mó galera reclamar aí do PS5 Você voltou Voltei E aí, beleza? Antigas ruínas liberadas Seu vilarejo ficará seguro Mesmo? Pela luz Você é um presente do paraíso Ah, eu sinto muito Mas não temos como pagar você Mas oferecemos ensopado quente Boa companhia e... Fique para uma cerveja Para tirar o gosto do ensopado A sua companhia seria uma honra para nós A nossa salvação A nossa salvação Ih, cachaçou Ih, rapaz Me deram boa noite Cinderela, hein? Hum... Que isso? Eu vou deixar minha facecam aqui mesmo, galera Atrapalha até menos Na cutscene Caraca, achei que ia cuspir em mim, mano Malditos traidores, hein? Salve, torre Vi meu cadáver e da minha boca emergiu ódio Um pai queimou os filhos em uma pira E uma mãe moldou uma nova era com as cinzas Salve, torresmo Vai virar série, over? Não sei Vi o fraco tornar-se forte Um rebanho de cordeiros devorando lobos Lágrimas de sangue choveram em uma joia do deserto E o caminho para o inferno foi aberto com violência Cara, eu gostaria que virasse série Mas depende do apoio, né? Eu tô bem feliz Batemos mil likes aí, ó Em uma hora de live, mano Suave, hein? Show de bola, galera Mais rápido do que foi no Hogwarts Leg, assim Eu quero jogar com os meninos Eu acho que jogando com a galera Vocês vão rachar o bico, né? Além de ter uma boa história sendo contada O jogo tem muita mecânica nova Mas vai começar a aparecer ainda, tá? E eu tô curiosão pra ver Ó, tem um jogo que eu quero trazer, inclusive, galera Enquanto o cara ficar cantarolando igual um animal É nessa perspectiva de cima Sobrevivência com zumbi, tá? É jogo de sobrevivência mesmo Faz a base, evolui Pelo sangue da mãe Pelo corpo da mãe Que você testemunhe A glória dela Antes de morrer Galerinha aí Andou muito com o pessoal da vila lá Dos Torresmo, hein? Ainda não está pronto Os ganados lá onde E o Sef Meteu uma massa na cara do outro Estão vindo Estão vindo O vilarejo inteiro Levante Levante Temos que lutar pra sair daqui Bora Sua mãe esqueceu do A No seu nome, minha querida Almas perdidas Todos vocês Pera, calma Mano, para de abrir a tela Mas vai tomar um pau Que não sabem nem o que dá onde ver Só de boa O Sef Dá meu or Bora tretar Tá tudo vivo, meus amiguinhos? Pera aí, ô E o Sef Que eu evoluí um nível aqui Não Por que que abriu o A? Ah, tá Foi aqui, na verdade Esse aqui está melhor Agora que eu fiquei Uma bosta, né? Ficou um cocô, né? Vambora Metei a porada Oi, gente Você para de atirar Aí, ó Usei a magia errada Nossa, mas Você está abençoado Como nós agora Caraca, eu achei que eu ia ler Esses eram todos eles Se a luz quiser Eu juro que eu estava lendo ali Agora você está abençoado Como a sua sogra Não, é como nós agora Amigo, eu preciso lutear Antes de falar com você Que eu sou o Zé Lutinho Preciso vir no cantinho Ó, ó Tá vendo? É isso Fala aí, o Sef Uma recompensa heróica Você é o louco do galpão? Louco? Aqueles hereges me drogaram Depois que voltei das ruínas Assim como você Recuperei o juízo e escapei Tentei entrar na capela Mas estava trancada e... É, eu cachacei o Yussef Só um minutinho aí, rapidão Me deram um negocinho ali Torgas pesadas Cês viram o que eu vi? Cês viram o que eu vi? Cês viram o que eu vi? Foi impressão minha Meu personagem deu um 360 da cintura pra cima É só comigo, né? Que essas paradas acontecem, né, mano? Puxa, o que aconteceu? O que que eu tô... Hã? Chave da capela Tá, e aí, Yussef? Bora na capela, então Pera aí, rapidão Pra entrar aqui, não? Não Destranque a porta da capela Bora lá Muito mapa Eu não sei pra onde o Yussef foi O Yussef me matou Me largou na neve, mano Ai, que arrombado Ai Dá uns oros aí pra nós? Não O Yussef me largou na... No frio Yussef! Yussef! Cadê tu? Ai, tá quebrando Ah, não É o... O cervo Vagabundo Yussef! Cadê tu? Salve, Diogão! Seja bem-vindo, cara Se inscreve e ativa o sininho Aliás, todo mundo, né? Se inscreve e ativa o sininho Caraca, a câmera aproxima mesmo, né? Sem querer Se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live Voltamos, hein, galera? Oi, eu preciso falar um bagulho pra vocês Eu não sei Eu queria tanto falar Mas eu não posso Agora eu desço Eu subo, né? De novo? Não, é pra lá Por que eu vim pra cá? Eu tô lendo o chat E não tô seguindo o mapa Caraca, quebrei tudo Yussef! Mano, qual o caminho, velho? Pô, dá pra roubar aqui, não dá, não? Destruir tudo Roubar a casa dos caras Todinha Mano, igualzinho O vilarejo do 3, não é, não? Tá bom Tá bom Tá É Ó o padre Nova da... Esse tipo de jogo é muito legal Porque ele roda em qualquer PC Com uma história muito boa, né, velho? Se você um dia quiser jogar o Diablo Nunca Jogou Dá uma olhada um pouquinho por cima do 1 e do 2 E joga a partir do 3 mesmo Vale a pena Nosso pai lhes concedeu um caminho para a salvação Mas vocês se desviam dele a cada oportunidade Vocês bebem E jogam Vocês cobiçam E roubam Vergonhoso O pecado É direito de nascença deles Bem isso Temos que ir Eita ela aí Eu tô tão focado no áudio Que não vi que era na legenda ela Não está na luz Está em vocês A fé Ensinou vocês a negar o desejo de seu coração E transformou-os em prisioneiros De si mesmos Rompam as correntes E descubram Quem estão destinados a ser Rompam as correntes E sejam belos No pecado Resistam Resistam A tentação dela Resistir Senhor Vani Sou eu Eu trouxe sua criança A este mundo Maníaca da pega Maníaca da pega Temos que ir Torres Eles despertaram Mãe Os primeiros de muitos Vá para as estepes secas E continue seus preparativos Agora Nosso verdadeiro trabalho Começa Ela é a melhor Diablão Do mundo Eita Você acordou Graças a luz Não Acordei Acordando Agora Nosso trabalho Verdadeiro trabalho Começa Tá Eu tenho que falar com ele Como vim parar Aqui O que você estava fazendo Em Nevesk Estou procurando o sacerdote Da cidade Ele parou de enviar dízimos E eu vim descobrir o porquê Ao me aproximar do vilarejo Senti a escuridão Ao redor das ruínas Fui investigar Encontrei o corpo Do sacerdote Demônios Imprudentemente Refugiei-me Em Nevesk E comi a comida deles Você sabe o resto Certo Como vim parar aqui Você desabou Por dentro Eu achei que a escuridão Havia engolido você Arrastei você Até aqui E incendi Este lugar Amaldiçoado O que aconteceu Com você lá Eu Tive uma visão Uma demônia Com chifres Ela disse Que os senhores Do inferno Estão chegando Ela queria ajudar Os humanos A sobreviver Ajudá-los Ela os chamou De filhos E eles a receberam Como Uma mãe Mãe Não Não pode ser Preciso avisar A catedral Ouça Há um Erebita A leste Um homem De lealdade Questionável Mas que conhece O proibido Ele pode ser útil Para nós Traga-o Para a catedral Em Kiovachad E você estará A favor da luz Então beleza A gente vai ter que achar Esse cara aí Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Então agora nós temos A gargantilha Da penitência Vou baixar um pouquinho aqui Uma gargantilha Aperatada Usada pelos fiéis Dá 4% de resistência A todos os elementos Mas eu não tenho nenhuma Certo Cara Vê assim o menu O inventário Me deixa muito Nostálgico Eu joguei muito Diablo Na época do Diablo Eu jogava muito Um jogo chamado Ultima Online Não sei se Alguns aí no chat Já ouviram falar É um RPG Muito legal Então estamos no nível 5 Vamos atrás desse cara Livro dos mortos No nível 5 A gente vai liberar O livro dos esqueletos Aí aqui agora Nós podemos reviver Um guerreiro combatente Adicional Você pode reviver Um guerreiro combatente Adicional Lá cai os esqueletos Que usam espadas Para causar 30% de danos aumentados Mas tem 15% Da vida reduzida Na verdade Aí aqui Ah Cada um É porque já Pera aí Já tá nesse né Sua chance de acerto crítico É aumentada Se eu clico aqui O que eu fiz? Eu matei todo mundo? O que eu fiz gente? Matei todo mundo É isso Sempre que desfiri Um acerto crítico O próximo ataque Dos seus guerreiros combatentes É um acerto crítico Que causa 50% De bônus De dano De acerto crítico Isso só pode acontecer A cada 3 segundos Você pode reviver Um guerreiro combatente Adicional aqui Né Mas Eu não entendi O que Qual é a Qual é a Tinha uma punição Não tinha? Cara Não sei Eu vou deixar Eu vou deixar Nesse aqui Eu gostei E as habilidades né Ainda nada de pontos Vambora Tá Deixa eu ver no mapa aqui Pra onde a gente tem que ir A gente tem que ir pra aquela região Lá de cima galera Provavelmente por aqui né Então Eu vou dar só uma explorada Na vila De boaça Dá pra Entrar ali Tem que escolher um Eu escolhi Mas Na verdade o jogo não mandou Eu abrir aquilo ali Eu abri Porque eu já meio que Tô ligado Caraca Que cantinho né Zelotinho Safado Zelotinho Safado Tá na hora de aparecer Mais um vendedor né Mano Provavelmente Nessa cabana Aí né Ai caceta Eu clico no bicho Ainda não estou pronto Eu não perguntei nada Cadê minha habilidade Ué Tá doido Eu não po Ué Por que minha habilidade Sumiu dali Gente Me ajuda aí Me ajuda Te ajudar aí O que aconteceu Selecione um aprimoramento Ou sacrifique Suas evocações O que aconteceu Cadê meu bagulho Aqui Cara Não entendi Ah tem que vir aqui Mó animal Tô aprendendo ainda Galera É Deixa aqui Fecha mano Mas que bagunça Os botões Tá então Como que eu abro aqui Eu não entendi Qual o botão Que eu abro aqui Galera É aqui É o S Não É o C Não É o que É o S né É o S É o S galera Eu não sabia o botão Desculpa Eu ainda não tinha Precisado usar isso Eu abri sem querer Uma hora Alô brother Vambora Eita caceta Eita caceta Ai que susto É o altar da Lily Estão escondidos pelo santuário Eles concedem bônus De atributo permanente Para todos os personagens Filho Falou de diabo Eu sou cagão Aumento de destreza Em dois Para todos os personagens Deste reino Conquiste um altar Ver desafios Nossa Tem muita coisa Para fazer no game Mano Pensa Eu fiz um Eu fiz um Aonde eu fiz Mundo aberto Nossa senhora Recompensa Um título de jogador Nossa senhora Imagina fazer 100% disso aqui Você tem que ser um animal Você tem que ser um animal Eu caio Se eu me jogar Não Que susto Na verdade Eu nem entendi Para que serve Aquele altar Ali Porões São pequenas câmeras Que podem conter Uma ampla variedade De conteúdo Oxi Estamos aí Pois é Estamos aí Não tem nada Para fazer Ó Já vou avisando Você que não assiste Minhas lives É novo aqui Se sair da minha live Dá boa noite Você entrou aqui Você faz favor De ser educado Na hora de sair Eu congelei Cara Ai Congelou de novo Eu não vou morrer Galera Eu não vou gastar Minha poção A toa Porque minha vida Regenera Fique tranks Fique tranks Fique tranks Isso aqui Está virigando Aqui Então aí Eu pus o outro Não Beleza Agora eu vou usar Porque eu achei Uma poção Varinha do aprendiz Ai Peguei na varinha Cadê a varinha Do aprendiz Fala Wesley Beleza Humilde Vocês dormem cedo Galera Nove e pouco Ainda Quer dizer Quem está assistindo A gravação Nem sabe Que horas Pode estar assistindo De manhã Está cedo Boa noite Boa noite Clebson Humilde Ah legal Era um lugar Mata uns bichos Dá uma luteadinha Vamos interagir aqui Pegar um or Esses bichos Eu não mato Roubadinho A habilidade Que eu peguei Não é O que pega O adicional Beleza Será que eu foco Na história Eu vou lá Para cima Taca aqui Cacete Ainda não estou pronto Eu sei que não Meus bichos É gostoso Isso aqui Será que abre Alguma hora Com alguma chave Não sei Então Aqueles templos Da Lilith Por exemplo Os totemzinhos Ali É só explorando O mapa mesmo Para achar O meu está dando Um erro Para entrar no servidor É Tommy Vou falar para você Eu entrei Se eu sair Ferrou Pelo jeito Não saio Nunca mais Ai que susto Foge não Meu bicho preso Ali Meu bicho Ficou preso Sai dai Tem dois bagulhos Ali Tá vendo Tipo Eu vim aqui Eu subi ali Galera Não lembro Eu subi ali Acho que não Né É bem que eu voltei Ó Ó Altares Interagem com o Altares Concede uma variação De aumento de poder A curta distância Pô mano Mas para subir Para o nível 6 Já está chatongo Né Tá difícil Né Tá Vamos interagir Né Nossa Azedou Beleza Suave Ok Interagir Agora eu fico Ó Tô veloz Tô velocista Ah tá fechado Aqui Boa noite Rodrigão Tem um computador No mapa O notebook Aqui ó Eu já fui Ó o portãozinho Que eu fui nível 5 Ó a luvinha Ó a luvinha de couro Hein Cuercão de couro Ó Oxi Mão secundária Ah é tipo escudo O que ele dá Dano De dano por acerto Ataque por segundo Arma mais rápida Redução da recarga 28 Caraca O que ele vai fazer Ele vai dar um soco É tipo um Eu não sei Alguém conhecia Essa Um crânio Na mão Nunca nem vi Opa caimã Aí sim Já chegou na parte Do online Eu nem cheguei Na parte que libera Online ainda É que eu tô jogando Com calma Ui urso Urso Ai Sai Ajuda Ai Ainda não ficou Puta aí Ferrou Aí calma Eu vou Eu vou Eu vou Não tá preparado Pra movimentação Exótica Tá Subi pro 6 Dá mais 10 De inteligência Mas uma chance De executar Não elites Feridos Vamos aqui Na habilidade Eu tô na Na dúvida Se eu desço Aqui Pro habilidades Principais Gastam recursos Para desferir Ataques Poderosos Que é a básica Né Mas a especial Ela fica onde? Aqui? Ou vai ficar Numa das duas? Eu não sei Se eu tô gostando Do safe fire Sabia? Só que aumenta A minha redução De dano Eu acho que Eu vou Eu vou segurar Um pouco É 7 pontos Né E aí galera? Não sei Lança de sangue Extrai sangue Dos inimigos Causando 12 de dano E espelha Uma nova De sangue Causando 30 de dano O dono da nova De surto de sangue Aumentado em 10% Por inimigo Drenado até 50% Difícil né? Liberar a praga Que eu sou Cara, acho que eu vou É Eu tô com 4 5 6 7 Né? Isso aqui é uma passiva Seu dano tem até 4% de chance De criar um cadáver No local do alvo Ah, com Cadáver pra eu dar Res, né? No meu bichinho Sua essência máxima Fui aumentado em 3 Cara, eu vou Eu posso devolver tudo Até que nível? Eu posso sempre devolver tudo? Ah não Gasta 4 Pontos pra devolver 4 Posso devolver tudo? Ah Ok 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 Eu preciso gastar 2 aqui De qualquer jeito, né? Então eu vou Eu vou continuar nessa aqui Não, eu vou continuar nessa aqui Aí eu tô pensando em testar Essa hemorragia Ou partir aqui Pra essa aqui Galera Um espectro seu Avança e ataca com uma foice Causando 38 É, eu vou testar isso aqui Qualquer coisa a gente gasta de novo Não tem problema Bora ver qual é que é Vamos lá Boa noite, Adriano Não ali É, no nível que eu tô Nem gasta moeda ainda Então eu posso tá testando Entendeu? Cês viram que não gasta nada? Não gasta nada Ainda, né? Eu não sei que nível vai acabar Começando a gastar Tá ligado? Eita caraca Eita caraca Eita caraca Toma de boa Tá Tá O caminho então é ali pro outro lado, né? Bora lá É É meio típico de jogo de RPG Nos primeiros níveis Você pode redistribuir os pontos de nível Pra ir testando a build Que você quer começar, entendeu? Pra você testar um pouquinho Então eu vou testar um sangue agora Já testamos Os três elementos, né? Vamos testar agora o sangue, né? A gente já testou os ossos O escuridão Aqui eu já vim, né? Não, na verdade aqui é a área nova Cara Oi, as aranhas, velho Oi, o O Legal, hein? Agasta uma mana Não gasta? Gasta pra caceta, velho É É, gasta uma certa maninha ali, hein? Fala pra tu Também arregaço, hein? Pega Tava viva aqui? É É mó É mó satisfatório, né? Pode atravessar as áreas marcadas usando espaço É muito satisfatório jogar esse tipo de jogo Ai, caceta Ai, gostei Ih, me congelou Sai Ah, é legal No geral é legal Beberou alguma coisa do... Ai Eita Eita Vem os bichos Ah, mas é mó fraquinha essas aranhas ainda Ah, eu gostei do golpe de sangue, tá? Meu roubadinho Bora lá Boa noite, jogão Se der esse papo pra jogar online Vai dar já, já Vai liberar, pô Ai vai jogar O pança tem O Dracola tá com o jogo A NVIDIA me deu uma cópia extra Ai eu vou mandar pro Drac... Eu já mandei pro Dracola, na verdade Vários caras mortos aqui no... Deixa eu fazer mais devagar É que eu já... Eu enxergo de um jeito diferente Esse cara aqui, por exemplo Que eu dei uma... Uma luteada Ele tava envolto da teia dos bichos Eu fico... Agora que eu vi, eu fico com a caveirinha na mão, ó Faz barulhinho, ó Se liga Não fez? Não O que ele falou do... Ai Esse gordola aí é complicado Ainda não sou pronto Beleza Pô, diferenciado isso aqui, hein Diferenciadíssimo isso aqui, hein Da hora Ah, e o outro caminho aqui é a mesma coisa Eu ia dar no mesmo lugar Eu ia escalar do lado de cá Ah, ele agacha aqui, ó Ah, legal Da hora, né? Dá uma... Ah, dá uma dinâmiquinha Uma dinâmica diferenciadinha Esse game é pago? Essa versão que eu tô jogando é 500 reais Só isso, ó É um dos maiores lançamentos do ano, cara É jogo pra... Jogar, viu? Quem joga esse tipo de jogo aqui Geralmente joga anos Joga... Não cansa, não para, né? Morde e fuga Ervas e minérios podem ser encontrados pelo mundo E são usados por artesãos Para uma variedade de funções Ah, a gente vai pegar agora Itens pra fazer alguma coisa? Poxa, isso tinha? Onde que eu vejo isso? Consumíveis, missão, aspectos Onde eu vejo esse item que eu peguei? Mordefugas Não sei onde fica Vocês sabem onde fica? Não faço ideia Tá baratinho, pô A versão mais barata tá 350 pau É isso, galera? Olha, forcavina Forcavina Nossa, agora tem que coletar item, galera Não é só dinheiro e item, não Antigamente era dinheiro e item Umas pedrinhas, umas joias Três já tinham essas coisas Não lembro Joguei tanto jogo na vida Que às vezes eu esqueço Só lembro muito da história, né? Se eu der um dano em área Mata esse servo Mata Em cima dos atributos Em cima dos atributos Ah, tá Ó, PVP Tem PVP, viu? Poeira vermelha Ah, aqui, ó Ah Nossa, é muito item, galera Parte de monstro Sucata Ah, não, 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 não Cristais Esses bagulhos Tinha mesmo Tinha mesmo Tinha mesmo Ah, couro Morde fruta Essa parte de habilidade, cara Ela tá bem parecida com outro jogo, né? Não tá, não Aí lá Posso estar confundindo Me cafundindo Eu vim daqui? Cume do rochedo Nível 6, hein? É a área que a gente tá Acho que eu vim daqui, né? Eu já tô perdido, velho Oxe, dá pra entrar num clã Tá, abriu aqui A gente vai pro cume Só o cume interessa, hein? Fiquei até quieto, tá ligado? Fiquei até quieto, tá ligado? A mais idiota possível Ó lá A camponesa tá morta Você vira o corpo Pega um itenzinho Não dropou em mecas Se a tempestade acabar A gente passa, galera A estrada está bloqueada Deve melhorar quando a tempestade passar Tem uns bichos mortos aqui Eu que matei, não, né? A estrada está bloqueada A estrada está bloqueada Deve melhorar quando a tempestade passar Essa árvore aqui tá sinistra, hein? Cabana da ventania É, aqui é o objetivo Tem um bicho aqui, hein? Vamos dar um rolê aqui Antes de entrar na missão Se eu tivesse um PC e o dinheiro Cara Se eu não fosse Criador de conteúdo Eu não sei se eu ia ter dinheiro Pra comprar isso aqui Real é essa, cara Mas não é culpa da Blizzard, né? É culpa da nossa economia Que é cagada Lá fora o jogo está no preço normal, né? Mas aqui no Brasil A osso do caroço grosso, né? Há mais de uma década E só vai piorar Aquele negócio, né? Eu vou chegar lá na frente Jogando com meus amiguinhos Vou botar a zica do pântano Pô, mano Só tem loot aqui Você não treta com ninguém Que bom, né? O cara é porrada, velho Tá, bora lá Bora pra missão Tem alguém aqui? Ferramentas de um curandeiro Parecem recém-usadas Sim, dá pra interagir na estante, galera Óbvio Chaleira O que quer que esteja fermentando Tem um cheiro horrível Tem jarras aqui Ervas, cogumelos, órgãos Não são pra cozinhar Livros Armadilha Tá, mexendo Presas curtas Jovem Presas curtas, jovem E sem morto Um alvo fácil Mais ao sul do que os outros Eles estão se espalhando Hum Quem? Conte-me Certo Coberto de sangue seco Pra capturar feras ou humanos? Não sei, cara Caveira estranha Esse Eu achei que era o Prometeus Não é, não? Se vai invadir a minha casa Ascuriar minhas coisas Então pelo menos tem a decência de jantar comigo Oh, é? Chamou pra comer Estou morrendo de fome Falar pra tu que eu também, viu? De seis, sete horas de live hoje de Street Fighter Será agora mais duas de Diablo aí No mínimo É uma história e tanto Gostaria que não fosse verdade Eu também não Eu queria ter jantado Por que eu tive aquela visão? Agradeça aqueles componeses gentis Eles te deram o sangue de Lilith O sangue de um demônio E não de qualquer demônio A filha do ódio A mãe de Santuário Ela foi banida a eras Mas este mundo é criação dela Foi profetizado que ela voltaria O que ela quer? Essa é a questão Santuário sempre esteve presa em meio ao conflito eterno Uma guerra entre anjos e demônios Mas Lilith Não serve a nenhum dos lados Ela tem seus próprios planos para nós E eu Estou Corrompido Ainda não tenho certeza Mas vocês compartilham uma conexão O que você fará a respeito? Usar isso Descobrir o que ela procura Ótimo Então estamos juntos nisso Descanse enquanto pode Depois começaremos em Kiovachad Se não conseguirmos deter Lilith Estaremos condenados Salve canal do Cria Missão concluída em busca de respostas Vamos acompanhar Lorá Até Kiovachad E ver qual é que é o rito de passagem É... Quanto tempo de live? Duas horas já Igor E... Provavelmente daria para fazer todas essas missões em meia hora Uma hora Mas eu jogo daquele... Né? Aquele jeitinho Over de ser Dando rolezinho na humilda Só de boa Sem pressa Vambora A gente vai agora Subir Pra lá Esse caminho agora vai ter acesso, né? A tempestade já passou Uma coleção estranha de garrafas vazias Algumas ainda fedem a bebidas fortes Essa árvore Nada demais, né? Uma espada Do nada Opa Ai, dei errado o topo O mal de Lilith está se aproximando Na verdade Na verdade não está se aproximando Está se espalhando, né? Vamos pôr essa palavra corretamente aí E aí, amiguinhos? Manoplas Beleza Então aqui eu não tinha acesso antes Opa E aí, galerinha Au Bobadão Dá uma olhadinha aqui Cara, está na hora de achar um vendedor, né? Não é humilda mesmo Ai, cara Estou perdido nas trecas Faz tempo que eu não jogo um RPG Só item, né? Então, ó Por exemplo Estou pegando minério de ferro, galera Eu não vejo a hora de poder fazer as criações, né? De mexer com isso Não sei como vai funfar, não Ixi Eu podia vir nesse lugar e não sabia? Que coisa, não Deixei passar isso aqui aquela hora Ainda não estou Só bobora Salve, Ardinho Andinho Salve, canal do Cria Já mandei salve para você, canal do Cria Salve, boi Brincadeira, né? Esse cara tem que ganhar um troféu Quem? O humano? Ou eu? Obrigado, cara A área que a gente tem que explorar É aqui Tem toda uma área para lá Vamos no objetivo A gente deve voltar ali depois, acho Ou não, né? Não sei Tem umas horas que me dá umas vertigem essa câmera, cara Até acostumar a jogar jogo desse tipo aqui E pior que eu estou projetando o jogo Eu comentei isso, né? Um jogo de sobrevivência que é nesse estilo de câmera, galera Trazer para o canal e tudo Está muito roubada essa skillzinha em área aqui agora, né? Olha que da hora, né? Eita, pega Eita, pega Eita, pega Boss, boss Salve, Eduardo Salve para a dona Elisete aí Tamo junto, Elisete É nóis Valeu, Eduardão Obrigado pelos super cheves aí, viu? Tamo junto, taço Tome cuidado Com o que? É Fiquei sabendo Na gritaria da pega Oi, gente O que mais? O que mais? O que mais? Manda aí, manda aí Opa Não vai me bater, não Toma Calma Tudo sob controle Tá, a gente tem que segurar por um minuto Tá alto Ai Tem que segurar por um minuto a horda Ai, tá batendo nele ali Vai morrer não Fica tranqs Tá batendo meu amigo não Sai daí, cara Agora eu tenho que ficar ligado Que acaba minha É paradinha, né? Roubadinho Chegou Tentei escapar Não consegui Gastei minha mana Sem querer Ainda não tô pronto Vai, revive mais ali Lógico que não Você tinha alguma dúvida, minha querida? Não tem mais Mano, o mais legal É que o som O som dos efeitos sonoros É igualzinho do primeiro, velho Tipo do item dropando Faz tipo Fiz um desafio Não sei qual que é Ai, meu bicho tá preso ali Ah não, é humano, né? O Lord of E aí, você vai falar Sai daí, cara Mas que demora pra sair daí Saiu? Mate os decaídos Todos? Tem mais? Ah, tem que matar aqueles lá? Será? O Eremita é um homem chamado Acho que é isso, né? Aqui não tem saída Vamos ver se tem item Pessoa morta aqui Opa, agora vai matar Tem uma bola branca aqui Tem uma bola branca Marcando aqui, galera Vocês tão vendo? Ah, é humano Agora que ele se mexeu Fica parado Pô, tá ajudando pra caceta Over, faz live Jogando jogos de zumbi Não, vou fazer Obviamente É que esse aqui Lança só de A6 Eu recebi antecipado, né, mano? Aí não dá pra perder Uma oportunidade dessa, né? Vamos combinar Dá pra cortar aqui E descer ali, né? Mais fácil Vamos lá Pretende voltar com o state? Sim, cara Mas é muito jogo Vocês não tem noção Eu tenho um jogo, por exemplo Que eu vou postar Eu não posso falar qual é Mas que eu já tô gravando Que só pode postar dia 6 Não, dia 5 E o jogo lança Sei lá que dia Viu, mano Bem depois Os acessos antecipados Tô com muito, cara Tanto que esse monte de jogo Hoje eu fiz em live Porque é falta de tempo Mesmo, galera Chegou um monte de jogo Antecipado Graças a Deus Nossa, quanta grana, velho Que isso E aí, manos? Tá gostosinha essa skin aqui, tá? Eu sei que eu tenho que gastar ponto, galera Tô segurando um pouco Porque tá muito OP ainda Daqui a pouco eu dou uma mexida Clash, vai sim Um dos jogos que eu recebi Atecipado de terror Só não posso falar ainda qual Existe embargo, tá? Nem que... Eu já falei o dia Mas não falei o jogo, né? Então... Tem muito jogo Que vai lançar esse mês Então não dá pra saber qual é Tanto faz É, o caminho é pra cá Nível 7 Eu já tô no 7 Tô certinho, na verdade, né? Mas também eu tô farmando, né? Tô dando uma gradadinha de breve Vamos matar os caras aqui? E aí, brothers? E essa magia? Nem eu, cara Eu achei que eu ia morrer umas 10 vezes Que? Eu não posso carregar mais nada? Tá, vou ter que começar a jogar umas coisas fora, né? Ele já arruma por nível? Não, né? Arruma por valor? Aí ele arruma... Não, ele arruma por valor Do item, certo? Então essa bota aqui Que vale 2 Vou ter que marcar como lixo Não tem ninguém pra comprar Tem como... É, tem que marcar como lixo Como que faz? Ah, não, não marcar Como que eu faço pra jogar fora? Só jogar assim? Tá Puxa! E aí eu vou carregar um... Mas eu joguei você fora Bota do demônio Esses que dão pouco dinheiro aqui Eu vou jogar fora Tá, peguei o códice A missão é aqui? A missão é ali atrás A inscrição está muito danificada por marcas de garra Mano, é nóis Clash, tamo junto Já jogou Elden Ring? Pior que não, mano Na época eu tava numa vibe de... Fazer uns negocinho aí Da vida, tá ligado? Tipo, fazer um surf Aí joguei Eu perdi a oportunidade de jogar uns bons jogos ano passado Caraca, mas que rolezinho, né? Aqui eu já passei Então bora pro objetivo Na verdade Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão Tô com um ponto É... Ele tinha que mostrar quantos pontos eu já usei, né? Se eu ponho aqui em devolver Vai devolver 5 Então eu tenho 6 Beleza É... A gente já usou todos, né? Faltava só esse de sangue, né? Então... Eu tô gostando desse dano por enquanto O certo seria testar outros aqui Mas eu não tenho nem slot ainda Eu vou continuar nesse que tá... Tá legal Vambora Fala aí, meu querido O que é essa estátua? O Anginarius Você certamente já ouviu as muitas pregações da Catedral da Luz sobre o Pai Santo Bem, ele é real Um anjo caminha entre nós E quando ele souber que Lirit está aqui Haverá sangue Eles são velhos inimigos Eles arrastarão o mundo inteiro para a briga deles A menos que possamos impedir Não devemos demorar Kyova Shad fica logo à frente Bora lá pra Kyova Shad aqui, galera É... Qual foi o melhor jogo que eu joguei esse ano, Clash? Resident Evil 4, né? Sem sombra de dúvida Até agora Com certeza Preciso nem pensar Joguei bastante esse ano, né? Já joguei... Ah, Hogwarts Legacy eu me diverti pra caramba, cara Eu gostei, né? Eu joguei bem Que isso, Gano? Ah, preula... Mexe com eles não, hein? Tamanho do soldado, meu parceiro Isso é loiro Só vamos, né? Espere Para entrar na cidade, você deve primeiro Não temos tempo para isto Primeiro o quê? Pô, esses meus carinhas às vezes atrapalham, né? O que é isto? Para entrar em Kyova Shad, você precisa fazer um ritual de purificação É um gesto inútil, mas serve de consolo para alguns Como ousa? Deixa eu passar, rapaz Eu tentei por anos fazer com que Lurate fizesse o ritual Está bem, mas esta pessoa fica Encontro você lá dentro Certo Encontra lá Pegue um pedaço de cedro sagrado do altar E inscreva nele o pecado que atormenta você Em seguida, jogue no braseiro Assim como o fogo queima madeira A luz também queimará seus pecados Ok É... Só um detalhe Vocês repararam aqui que tem um diabinho aqui Tipo um gárgula desse lado, um diabo E aqui tipo um ceifador Mó bonitinho ficou essa HUD aqui, né? Essa HUD Gente que chama de HUD Gente que chama de HUD Você conhece Loura? Bem Um homem tão velho viveu dias sombrios Isso explica porque ele está tão zangado Sei lá Deixa eu ver aqui uns comentários da live aqui Quem está assistindo a gravação, me perdoe Mas... né? Mais um para você colocar na lista para jogar o Elden Ring Com certeza, cara É um jogo que eu acho que... Esse tem que jogar naquela época que não tem muito lançamento Ele, Red Dead Overt acompanhou desde que fazia lives de State of the K2 Pô, é nóis, mano Obrigado Vamos queimar meus pecados aqui, galera Vou pegar uma tabuleta sagrada aqui Tá Rito de passagem Queime seu pecado Meu pecado, galera É o orgulho Eu sou orgulhoso Não aceito Tá caro esse jogo? Cara Tá caro no Brasil, né? Mas é aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo É... Vale, tá? Hoje, obviamente, acesso antecipado Cara, o mundo inteiro está lotando servidor Então vai ser complicado, entendeu? Mas... Vale, cara Conteúdo infinito, assim, né? Praticamente, Diablo Apesar que eles deram uma zoada ali no Immortals, né? Aquele... 8-Win, né? Que rolou Enfim Vamos ver nesse aqui, né? Por enquanto não dou minha opinião Real é essa, tá? Não sei se vale ainda É que eu sou meio suspeito pra falar Eu gosto Guarda jovens Tá feito Ele queria que eu queimasse o negócio Você deve sentir como se um grande peso Tivesse sido removido Boas-vindas a Kiovachad Cadê jogo de zumbi? Pô, mano Eu tenho zumbi aqui, amiguinha O zumbi me segue, ó Olha lá, ó É zumbi Zumbi não é morto-vivo? Olha lá Eles me seguem, as caveirinhas Tudo zumbizinho, soldado Eu sou o rei dos zumbis agora Bora lá, galera Estou entrando em Kiovachad Oh, que legal Agora que eu vi que tem um reloginho aqui Dez e meia Deixa eu ver o mapa da cidade Ah, então Tá expandindo ainda Entramos numa cidade aqui Um castelo, né? Missões prioritárias Eu acho que neste momento aqui, galera Vai começar a liberar o copo, hein? Missões... O que você escreveu naquele pedaço de madeira? Algo sobre arrogância ou orgulho, talvez? Como você sabe? Acho que pouco importa Um cavalo? Você vai embora? Estou indo para as estepes secas Atrás do homem pálido da sua visão Preciso saber Que papel ele desempenha em tudo isso Mas antes preciso que você recupere algo meu Enquanto termino as negociações Está com o mercador no centro da cidade Basta dizer que eu enviei você Tá Vamos conhecer um pouquinho mais aqui, né? O que os camponeses estavam fazendo lá Naquelas ruínas lá Sacrifícios Revocações de demônios Aperfeiçoamentos dos presentes maravilhosos Que receberam de Lilith E me fale sobre Narius A catedral adora falar sobre ele Sobre o cativeiro no inferno A fuga destemida O glorioso retorno a este mundo que criou Mas nunca mencionam que virou um imbecil Depois de alguns milênios de tortura no inferno Caraca Foi profetizado o retorno dela? Havia uma profecia sim Ela predisse a ascensão dos mares supremos O retorno de Lilith e Narius O fim de nosso mundo Narius adotou a profecia para seus propósitos egoístas Incluiu-a no evangelho da catedral da luz E fez parecer que ele seria nosso herói salvador Entendi Valeu, cara Tamo junto, tá? Obrigado pela ajuda aí O que esse maluco tá fazendo aqui? Avance na campanha Complete montaria Favor de dona Para obter animais de montaria Tema Orientação da mãe Tema pré-venda Cavalo da luz Eu quero o cavalo da luz Orienta Urra Urra Vai fazer eu gastar dinheiro com o cavalinho, jogo? Mancada isso aí Tá, deixa eu olhar agora Porque agora o mapa expandiu da cidade, tá, galera? Então nós temos aqui em cima Idânia Lenés e Amuletos Crátia, Joalheira Ocultista Baú Guarda-roupas Então aqui é um lugar que a gente até precisa ir Para guardar um pouco Mas a gente vai vender muita coisa no mercador Tem a estátua da dificuldade Que a gente pode trocar a dificuldade do jogo Eu tô jogando no mais difícil e tá suave Quer dizer Entre aspas Eu podia estar jogando no hardcore E eu não sei qual é a vantagem de jogar no hardcore Mas no difícil tá legal Provedor de curiosidades Alquimista Curandeiro Ferreiro Armadura E aqui é o estábulo A gente tem que falar ali na missão prioritária, né? Que ativa o marco de senda Mas vamos na missão Né? Por enquanto Valeu, cara Tamo junto Cascos rachados Costas curvadas Olhos turvos Essa pobre criatura é praticamente isca de curvo Como quem está pagando Tem sorte por ela ter quatro pernas Fale-me mais aí Gostei do diálogo Vamos lá Tem que ver todos os itens aí depois A galerinha da cidade aqui é bolada, hein? Fala aí, Osrain Loura me enviou, viu? Ah, então o velho finalmente decidiu comprar de volta Conhecendo-o Ele não falou em moedas, não é? Se ele quiser a arma dele Você terá que pagar Vai sobrar pra mim, brother? Ah, esse aqui vem de... Cara E eu achando que eu farmei item Mano, dois conto Uma armadurinha pior... Uma bota pior que a minha É 1400 Tá de brinques, pô? Deixa eu falar com ele de novo aqui A arma dele é 20 conto Ah, de boa Aí você tá me trolando, cara Tá maluco? Quer me enganar? Espere O velho me vendeu isso também Disse que não precisava mais Mas acho que iria querer de volta mesmo assim O quê? De graça Aham Um amuleto estranho Deixa eu ver Nossa, o inventário é C E eu tô apertando o I Igual um idiota Tá bom É... Cadê o amuleto? O amuleto não é isso aqui, né? Não, não é isso aqui Cadê o amuleto? Cadê o amuleto? Ah, tá aqui Ok Tá, eu posso... Mas tá caro, hein, meu parceiro Uns bagulho pior que o meu, cara? Tá, é... Tipo, tem um botão que eu vendo rápido? Tem, né? O que que é esse... Agora vamos lá Legenda, jogo Podia me ensinar a legenda Tudo que tá com vendinha aqui É porque é pior que o meu? Ou porque não vale a pena, né? Eu vou vender tudo, né? Óbvio Desbloqueia novo visual ao reciclar Ah... Então eu não posso vender esses daqui, galera, ó Tem um martelinho ali no símbolo Porque desbloqueia visual Se eu reciclar, entendeu? Eu preciso reciclar um de cada, aparentemente Deixa eu vestir pra ver Deixa eu vender os que dá pra vender primeiro, né? Fólio demoníaco O que que é isso aqui? Ah, vai na minha mão? Um ponto a mais, né? Então, bora Que nem a caveira é igualzinha, né? É, é isso mesmo, galera Então... Tipo, vende uma Que eu tenho repetido Eu vendo, tá ligado? Aqui as luvas, ó Essas duas são iguais, ó Não, não são, não Não são, não Mas essa aqui Caraca Essa aqui é igual a minha aqui Tá vendo? Não, não é, não É Eu não posso também sair vendendo tudo, não A real é essa, velho A benção Algo mais? Porque, tipo assim Qual é a pegada do visual? Deixa eu tentar entender Eu posso trocar meu visual O tempo, a hora que eu quiser? Fique alerta na estrada Como que faz? Tô aprendendo, galera Alguém sabe? Aspecto? Só vai liberar se eu reciclar Pra essa aqui eu posso reciclar Não Não entendi Como que eu troco o visual? Dá pra trocar? Se alguém souber, me ajuda aí Que eu sou burrão Coleções Lá na Ocultista Tá Então depois eu dou uma olhada lá Então vende tudo que dá pra vender Eu quero É Deus, boa Um negócio justo Vou reciclar tudo isso aqui, mano Que vale um dinheiro, né? Ah, eu queria reciclar, mas Meu zeluteamento aqui fala mais alto, cara Pô, 225 Se eu reciclar Eu vou perder o dinheiro, poran Olha aí, ó Puta Mas vai ficar o setzinho Verdinho, ó Aí é mancada pra caraca, velho Setezinho Verdinho, mano Tô, 225 conto Até breve Até breve Caguei Pra isso aí Vamos devolver os itens lá Acho que eu vou ativar o marco aqui, galera Vou ativar, tá? Marco de senda desbloqueado Se eu interagir, o que que acontece? Marcos de senda permitem que você faça viagens rápidas livremente em santuário Ative os marcos de senda enquanto explora pra ampliar suas opções de marco Espera aí, não entendi Ative os marcos enquanto explora Pra ampliar suas opções de marcos Ah, viagem rápida, tá? Então, por exemplo, aqui na Criméria Olha o tamanho do mapa, galera Ó Cada regiãozinha, ó Que nem a gente começou aqui, ó Só essa parte que a gente passou, uma regiãozinha Só essa Aí você tem, ó 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 Valeu, casca grossa Tamo junto Gigantinho, né? Gostosinho no azeite, né? Aí ia falar, tá faltando um amiguinho, mano. Quadro de avisos, ó. Aviso, no início do novo mês, a reverenda Madre Prava fará um sermão amanhecer celebrando o advento divino. O dia em que Pai Inarius retornou ao mundo. Então, eu vou fazer o seguinte. Não, vamos dar um rolê primeiro. Depois eu queria ir no baú. É que eu tô do ladinho, né, mano? Eu vou guardar os itens que eu não quero vender lá no baú. Não sei se é possível. E aí, gente? Taverneira. Ah, depois eu troco ideia com vocês. Calma. Vou ter que conversar com todo mundo mesmo? Baú. Guarda-roupas. Visual não equipado. Olha que da hora, mano. Fica legal até, né? Aí, aqui é os visuais, galera. É aqui os visuais, tá? Aqui são os visuais. Olha lá, ó. Eu posso tirar e... Os únicos que eu tenho é tirar e pôr a roupa verde, ó. Tá vendo? Ou essa aqui. Ou essa aqui. Que é as que desbloquearam. Por que desbloquearam? É a pergunta que não quer calar. Por que desbloquearam? Por que eu vesti? Por que desbloquearam? Não entendi. Alguém sabe por que ela... Eu não reciclei. Ah, dá pra mexer na aparência, galera. Não é pra sempre, então. Ah, legal, né? Lápide de quando eu morro. Por que que elas desbloquearam? Isso aqui eu coloco aonde? Pra que serve isso aqui? Vou armazenar tudo. Eu não reciclei a verde, por exemplo. Por que que ela tá aqui, ó. Eu posso por ela, por exemplo. A vermelha. Eu não reciclei. Eu tô com o inventário muito cheio. Depois eu reciclo. Eu não vou fazer isso agora, tá ligado? Por isso que eu tô guardando. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pra que que serve isso aqui? Ah, é arma da mão. Caraca, boa pra caramba. Tá maluco. Deixa eu ir também. Vamos falar com o mano lá. Tchau suas armas aí, broda. Oxe, não falou? Ah, sinto muito. Sinto muito? Por quê? Ele também me deu este amuleto. O que é isso? A marca dos Horadrim. Ah, tive que pagar ele falando. Uma de uma ordem de eruditos e magos. Que jurou proteger santuário dos demônios. Hoje somos poucos. Mas somos muitos. Há outro Horadrim. Há outro Horadrim. Donan. O tamanho do conhecimento dele sobre demônios só se compara ao de sua arrogância. Parece que ele poderia nos ajudar. Você deveria procurá-lo em Skosglen. Mas não se esqueça da catedral. Eles estarão esperando por você. E também podem ser aliados úteis. Você não vem comigo? Estou indo para as estepes secas para descobrir quem é aquele homem pálido. Junte-se a mim quando puder. Só tome cuidado. Seus laços com Lilith. As visões que você tem. Você é a chave para encontrá-la e impedir o que ela planejou. Seja o que for. Vai na fé, irmão. Boa viagem aí, viu? Vai com Deus. Às vezes, nossos caminhos estão destinados a se cruzarem. Nós só não sabemos. Bom. Olha que da hora. Seja pelo acidente ou pela mão do destino, não há nada que possamos fazer a respeito. O viajante perdido na tempestade, alimentado com o sangue de Lilith, salvo por um monge solitário. Vidas e histórias diferentes que foram unidas. Pelo quê? Destino? Ou algum poder maior controlando tudo? Eu não sabia. Nem eu. Mas, na época, eu achava que tinha uma chance de proteger a humanidade da filha do ódio. A conexão do viajante com ela me deu esperança. Imagina só. Muito top, né? Muito top. Ok. A escuridão disseminada. Uma vista inesperada. Missões para caramba. As peças que faltam. Ok. Missão concluída. XP pra caramba e uma bota. Encontrar suas compras. Os locais do mapa tab marcados mostram novos itens comprados? Como assim comprados? O guarda-roupas, né? Nossa, eu sou muito mais rápido que o jogo. Dá licença. Dá licença, né, meu parceiro? O guarda-roupas mostra armaduras, armas e outros itens. Beleza. O estábulo mostra montar e itens comércio. Beleza. Editar a roda de ações. Tá aí. Como eu abro a roda de ações? Ah, liberou online, galera. Aqui é outro player, ó. É outro player, ó. Tudo outro player, ó. Fredão. Fala, Fredão! Bruxo aqui, ó. Bruxo. Tudo player, galera. Tudo player, ó. Como faz a roda de ação aqui? Deixa eu ver nos comandos. Roda de ação. Controles. P. Zoom. Ah, tá. Zoom. Ok. Olá. Olá. É, moleque. Dei um olá pro cara. Firmeza, hein? Agora tá no online, galera. Agora dá pra chamar os amiguinhos. Cadê os amiguinhos online aí, ó? Cadê os amiguinhos? Se tiver amiguinho aí no nível 7, pode entrar aqui comigo, ó. Maninho no nível 16 ali, passou corrente. Fala aí, ô... Encontra outro lugar pra se aquecer. Cheguei aqui primeiro. Pô, vai se ferrar, pô. Não fiz nada pra você, mano. Mal que tá, né? Ah, aqui é poções. Deixa eu ver o que ela vende. Poção de cura mínima e fraca. Tem que ter nível pra aumentar, beleza. Aí eu posso criar, ó. Elixir fraco de espinhos. Pô, mil conto pra criar um? Ah, vai cagar, pô. Vai cagar. Material de criação também vende. Mas aí eu vou e acho aí, faço loot, né? Boa noite, Ryan. Fala, Dan. Boa noite, men. Seja bem-vindo. Cadê o Orzee, Dan? Pô, fala... Pergunta pro Pança arrombando. Ele que tem que editar e não edita pra soltar. Onde estão suas filhas? Finalmente foram brincar de cavaleiras, não é? É. É verdade. Sei lá o que você tá falando. Isso aqui é mãe, né? Eu que... A galera fica batendo um papo aqui. É da hora, né? Você vai conhecendo a história da galera. E tudo dubladinho, né, mano? Isso é muito legal. Vamos falar aqui com a provedora de curiosidades. Então, o que que essa moedinha aqui, essa... Este mercador suspeito concede uma pequena chance de obter um item valioso em troca de óbulos murmurantes. Óbulos podem ser obtidos completando eventos por santuário, cara. Pô, tenho 35. Aí tem uma chave aqui, ó, que desbloqueia baú silencioso obtido... Legal, né? Ele pode me dar, tipo, a chance de me dar um item raro pra desbloquear. Não vou gastar isso agora, né? Estamos começando. Vamos angariar itens aí, né? Pelo amor de Deus. Ahn... Aí temos o ferreiro aqui. O ferreiro é por aqui. Aqui. O ferreiro é que a gente tava? Não, o ferreiro é esse aqui. Ó o sareque aí, ó. E sareque? Reciclar, mano. Reciclar itens transforma em materiais de criação e desbloquear a aparência deles no guarda-roupa. Então, por exemplo, essa bota, ó. Cara, é aquele negócio. Por que reciclar? Por que reciclar? Porque se eu quiser fazer um set, tipo, com aquela roupa depois, eu posso. E concede material. Certo? Vou reciclar aqui pra ver. Ah, você não tem itens marcados. Ah, eu tenho que marcar como lixo. Entendi. Ah, é o que temos aqui. Aí aquela galerinha lá do mal, ó. Vendendo caro pra caceta. Não tem nada de bom. Ah, isso aqui é legal, ok. Mas, né? Nem tô tão precisante assim. Vai, a gente acha aí. Não vou gastar dois mil na armadura. Lixo. Eu acho que não é a hora, talvez, de guardar a aparência, né? Tudo a aparência ruim, né, galera? O que vocês acham? Porque essas aparências, elas não vão... Elas não vão... Você... Tipo... As mais bonitas vão vir... Estão por vir ainda, né? Estão por vir, né? Eu acho que eu precisaria de dinheiro agora. Fazer umas poções, não? Olha a taverneira aí. Você é um membro da catedral? Nunca fui religiosa até que vi um milagre. O próprio Inários abençoou um aleijado com a luz e o homem se levantou e caminhou bem ali. A luz é real, amigo. Console-se com isso. Tá bom. Não sei o que você sabe da profecia. É impossível dar alguns passos sem ouvir sobre isso. A grande guerra contra o mal. O dia em que Inários leva todos nós ao paraíso com ele. Espero que o meu gato venha com a gente também. Filha, não é o bingo da vila. Fica tranquila. É outro jogo isso. Eles chegam dia e noite. Gente educada... Não vai dar pra você levar teu gato, não. Diferente de algum dos moradores daqui. Achei de gracinha. O que é esse ponto de exclamação? Tem uma pessoa aqui fora, galera. Ó, 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 ó. Beleza. É aqui? Não, é aqui. Que domila. Coletora de dízimo. Algo parece preocupar você. Sim, bem. Bozan ainda não voltou de Menestade, onde foi entregar nossas requisições de dízimo. Poderia investigar as estradas e descobrir por que ele está demorando? A catedral precisa receber o que é devido. Ah, missão secundária isso aqui, galera. Investigue a estrada de Menestade em busca do monge Bozan. Cara, o jogo vai ser grande se ficar jogando. Mano. Ó, Street Fighter é um jogo que eu quero jogar muito, mas esse aqui está pegando comigo agora. Até porque as missões principais a gente tem ato 1 no nível 7. Tem a do nível 10 e a do nível 15 para fazer. Aí já vem secundária, que te ajuda a dar aquela upadinha humilde. Aí tem um monte de missões aqui, ó. De tipos, de coisas para descobrir também. Então tem 35 missões secundárias. 7 lugares para você desbloquear para fazer viagem rápida. Não sei o que é isso aqui. Isso aqui, o que é isso aqui? Como faz? Pô, podia ter um botão para ver a legenda da parada, né? O que é isso aqui? Tipo, marca para onde é que ir, mas eu nunca vi. Ok. Mas tem 9 marcado. Como assim tem 9? Eu já peguei 9 desse negócio? Eu nem lembro. Nem lembro. Nem lembro. Aqui é o totem, beleza. Valeu, Lidiane. Boa noite, viu? Tamo junto. Ô, você não acha que esse diabo vai ter muito conteúdo como os outros? Você acha? Acho que esse aqui vai ter mais até, né? Cara, eu vou pegar os itens aqui, vou fazer um dinheiro e vou vazar, hein? Vou fazer a missão. Cara, a gente tá com quase 3 horas de live, mas eu vou te falar que eu não quero parar. Tem como fazer um botão aqui, tipo, pegar tudo? O que é isso aqui? Compre uma aba de baú adicional. Sem conto. De gold do jogo. Pô, tinha que ter um botão para pegar tudo, não? Vamos lá. Pegar, pegar, pegar. Vambora. Vou ali no vendedor rapidôncio. Boa noite, Boteco. Boa noite, Ronald. Beleza? Cadê o ferreiro? E aí, ferreiro? Cara, eu vou falar. Não enquanto eu estiver na cidade. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vender os épicos. Tipo assim, o que é mais caro, tá? Eu vou vender. E vou reciclar os mais baratos. Para fazer material, tá? Não sei se é a melhor estratégia para o momento. Vamos ver como que é essa saia. Essa saia aqui eu vou ter que reciclar, galera. Para poder ficar tudo... Tá ligado? Para poder ficar verdinho. Né? Essa não tem jeito. Né? Que nem faltou uma bota verde, né, mano? A luva eu já estou verde. É isso. Vamos vender o resto. Isso aqui é barato. Isso aqui é barato. Essa bota é melhor que a minha? Ah, não. Eu te desequipei. Pô, essa aqui é melhor que a minha. Pera aí. Barato. Barato. Entendi. Barato. Barato. Ah, eu vendi o barato. As ideias. Abenção. Algo mais? Esse aqui eu não posso vender, né? Até breve. Boa sorte. Pera. Precisa forjar alguma coisa? Cara, é... Os comuns... E os itens... Mágico não, tá maluco? Quero isso aqui. Como que eu faço? Eu só clicar aqui? Ai, eu achei que eu tinha feito besteira. Como que eu faço aqui? Só jogar aqui? Pera aí. Como que eu faço? Nossa, eu achei que eu tinha feito besteira, mano. Não tinha nada na cabeça, cara. Que susto. Tá, e aí eu ganhei couro. Ganhei uma par de coisa aqui, tá, galera? Então, ganhei couro. Ganhei couro superior. Ganhei pedaço de ferro. Pedaço de ferro eu acho que eu já tinha. Mas ganhei umas paradinhas aqui. Aí... Ele tem como reparar. Mas a durabilidade das paradas tá tudo de boaça, tá? Porque a gente tá acho que num nível... Tava num nível que ainda não mexe nisso. Mas é bom... Não tem que precisar do meu trabalho. Guardar. Então... Vamos lá. Vou pegar outra missão secundária aqui, só de zoas. Porque se tiver no caminho a gente faz, né? Como está a guarda da cidade? Os novos recrutas da milícia têm treinado dia e noite. Eles merecem alguns elogios. Mas não posso deixar que achem que sou fraca. Importa-se de animá-los para mim? Dinheiro fácil para você? Um aumento de confiança para os recrutas? E eu continuo sendo a durona. Todos saem ganhando. Deixa comigo. Oxi, mano, tá dando... Eles precisam fazer... Eu não sei se é cupete do Day One, mas vocês estão percebendo que quase toda hora bate esse ícone de corrente e dá uma bugada, assim. Ele aparece grande no meio da tela. Tirando aquele 360 da cintura pra cima, aquela hora lá que foi sinistro, né? Bom, beleza. Tem mais algum aqui? Bom, vamos partir, então. Aqui. Rastrear. Bora lá. O que que essa... O que está acontecendo aqui? Saudações. O que é que é isso aqui, galera? O povo de Cavalha da Chaluz precisa de defensores. Quem se unirá aos Cavaleiros Petitenses será treinamento, comida, abrigo e uma chance de purificar o pecado. Por que que está marcando essa área como uma área... Ah, a missão secundária é aqui dentro. Anime a milícia em treinamento. Hum. O que que eu faço aqui? Eu posso dançar? Não. Bate papo, tá louco? Ah, o que que eu faço, cara? Ah. Vou animar eles. Boa! Fale com o guarda-boza. Era só fazer isso? Nossa, que missão, hein? Obrigada. Espero que não se acostumem. Eu nem tinha me ligado, cara. Que a missão era tão ridícula. Eu estava focado em ir para a principal. Legal, subi para o nível 8 com a missão idiota. Estátua da dificuldade, tá, galera? Se quiser trocar dificuldade, acho que é aqui, né? Você clica, ó. Aí você pode trocar. Mano, dá para ir para o pesadelo. Mas como faz para ir para o pesadelo? Nível 50. Nível... É... Jogadores que queiram mais desafio do 1 ao 50. Depois do 50, pesadelo, hein? Suplício no 70. Aqui é ridículo. E jogar no aventureiro, por favor. Você não pagou o preço desse jogo para jogar no aventureiro. Você não fala comigo, hein? Você olha para... Quando você me vê, você muda de calçada. Pelo amor de Deus, né? A missão desse cara, por exemplo, é a estrada, né? Onde que é a investigação? É ali em cima, ó. O caminho que a gente talvez vai tomar ali para aquele lado. Então, vamos no ato 1 aqui. Vitor Silva Fagundes já atualizou aqui. Obrigado aí pelo membro, mano. Muito! Bom dia! Obrigado, viu? De coração aí. Valeu aí por estar curtindo a live. Só vou embora. Nascemos no pecado, filhos da escuridão. Mas a luz do pai pode ser buscada através da penitência e da fé. Vá com a luz. Caraca, eu tô me sentindo um delestovas nesse papo. Vai para a luz. Precisamos estar sempre atentos ao pecado, irmão. Sim, reverendo a madre. Que a luz de Ináreos incendeie toda a maldade. Não deixe que a tentação bloqueie a luz sagrada dele. Que a justiça dissipe a corrupção e o pecado. E o Sef pegou um cavalo pra vir até aqui. Expulso a escuridão para que somente a luz permaneça. Expulso a escuridão para que somente a luz permaneça. Ah, você veio de Nevesque? Sim, reverendo a madre. Lorat não veio com você? Ele pediu que eu viesse sem ele. Foi um erro confiar naquele velho. O que poderia ter mais importância que isto? Lilith. Então, você sabe. Um de nossos cavaleiros informou-nos sobre um demônio no Vale Ventania. A descrição dele combina com o que foi visto em Nevesque. Se viajasse a Ielesna para descobrir o que está havendo, você teria a gratidão da Catedral da Luz. Pensei em enviar Lorat, mas... Mais uma vez ele falhou em seu dever. Com ou sem Lorat, a vontade de Ináreos será feita. Eu reciclei. Eu preciso ir lá no meu baú e tirar essa calça. Eu pego o relatório do cavaleiro antes de ir. Tá, cadê? Cadê? Ué? Cadê o relatório? Ah, tá aqui, cacete. Tá bom. Enviamos um sacerdote e uma escolta de cavaleiros. Informarei qualquer descoberta. Mano, tô com vontade de jogar esses caras embora. Eles tão me irritando já. Ele foi só o mensageiro destinado a transmitir a palavra. Eu esqueci de ler, desculpa. Somente Ináreos teve a sabedoria para interpretar o verdadeiro significado da profecia. Ele perguntou da profecia. O Hathma é a fonte da profecia? E você, minha querida reverenda? Você conhece o Lorat mesmo? A habilidade dele é inigualável. Mas como pode ver, ele não é muito confiável. E a Lili... Ele saiu em busca de um homem pálido que acompanhava a Lilith. Então alguém a está ajudando. Ah, as almas dos homens sucumbem à escuridão tão facilmente. É o Prometheus, meu queridinho. Lilith, e aí, aí, aí. É o Lorat, né? Ela é cria de um mal supremo. Ouça o que eu digo. Nevesk, foi apenas o começo. Ela matará de novo. Mas nosso pai, o anjo Ináreos, está destinado a derrotá-la. Onde a fé não precisa haver medo. Eu não tenho medo, eu tenho orgulho. Então fica suave aí, minha querida. Quer dizer, confia em mim, na verdade. Eu não sei o que é essa corrente que vem em cima dos bichos. Tipo, eles ficam soltos? Eles estavam... Ah, tá, porque saiu da cutscene, né? Entendi. O que aconteceu com a Ilenas, né? Um dos nossos. O comandante Vigo enviou notícias de um avistamento de demônio. Uma garota afirmou ter visto uma mulher com chifres. É, a Lilith? O risco é grande demais para descartar. Procure-o. Ele deve estar no meio da busca. Tá, bora lá, bora lá, então. Deixa eu ver aqui, então. É... A nossa missão é a do lustre lá embaixo. Mas a secundária está aqui do ladinho, né, mano? Bora lá. É bom para subir um pouquinho de nível, porque o negócio vai começar a engrossar, né? O que é isso aqui? Um equipamento. Usar? Contém uma variedade de ervas. Ah, é tipo um baúzinho. Soltou uma par de coisa aqui, ó. Musgo. Beleza. Deixa eu ver a habilidade aqui. Eu ganhei um ponto. Aí desbloqueou os slots aqui de habilidade. Agora o jogo começou, molecada. Agora o jogo começou. Aumenta o dano e a vida dos seus guerreiros. Aqui é passiva, tá? Ainda não aprendido. Agora nós temos explodir cadáver. Exploda um cadáver causando 40 de dano ao redor. Se meus caras estão vivos, é interessante. Aqui consome um cadáver e gera 3 de essência. Por enquanto, não, né? Desenterra uma prisão de ossos com 27 de vida ao redor da área selecionada por 6 segundos. Um bagulho doido, né? E disperse uma névoa sangrenta tornando-se imune. Por 3 segundos imune. Uma velocidade... Isso aqui é pra salvar no PVP. Isso aqui é zica do pântano, hein? Isso no PVP é zica do pântano. Mas... Eu vou fazer... Isso aqui ela ataca a foice e... Causa 51 de dano. Depois ela volta pra mim e ataca novamente causando 17. Ou seja, dá quase 70 de dano num ataque só. Salve, Cauã! Ai, Cauã! É... Lorde Pulga já... Ah não, não, é o que eu tava vendo agora. Desculpa, eu li depois, né? Vamos ver... É... Eu vou sair dessa... Cara, que caminho é aquele ali, véi? Tem um caminho aqui, ó. Bom, show... Eu preciso... Pra trocar minha roupa... É lá na... É só no baú, né? Eu quero ficar ver... Eu quero ficar bonito, pô. Não vou andar feio por aí, né? Matar os demônios de Lilith feio. Nossa, o baú de... Mano. Pera, 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 pera. Eu não sei como vai funcionar o servidor desse jogo. Mas o baú de todo mundo é aqui. Imagina na hora que tiver lotado isso aqui. Vai lotar desse jeito? Tipo, todo mundo aqui assim... Bah! Você nem vê o baú? Ou tem um limite? Porque isso é... Meio zoado se for assim, hein? Você não vai conseguir andar uma hora. Eu não reciclei, caceta! Eu não reciclei a verde? Que viagem é essa, velho? Eu não reciclei a porra da calça. Eu nem vendi pra poder reciclar, meu parceiro. Que palhaçada! Ai, eu fiquei pistola agora. Precisa marcar? Eu vendi a verde? Ai, é foda, hein, velho? Sabe o que é isso, né, galera? Que é jogar 12 horas de jogo num dia? Fica nessa aí. Vamos lá. Eu liberei aqui também, galera, agora a habilidade de defensores. Escudeiros resistentes com 15% de vida aumentada. A cada seis... Aí tem os aprimoramentos, né? A cada seis segundos, seus defensores esqueletos anulam a próxima ocorrência de dano direto que receberiam. Interessante. Aumenta a quantidade de espinhos que os guerreiros e defensores herdam de você. E você recebe 15% de resistência não física. Mas deixa de poder reviver, guerreiros. Reviver, né? Cara, eu vou deixar a quantidade de espinhos aqui. Eu acho que vai ajudar, não? Apesar que há combatentes ou defensores. Qual a diferença? Muda? Vamos testar, né? Vamos testar. Eu vou deixar aqui no espinho. Vamos ver qual é a diferença, né? Eu vou por aqui mesmo. Já estou aqui, né? Até que enfim eu saí da cidade e não aguentava mais. Quero matar. Quero dar dano. Quer dizer, eu ainda não saí, né? Agora eu saí. Tá, tem um caminho pra cá, mas a gente vai fazer a exploration certa, né? Vamos ali no objetivo. Tem um objetivo amarelo aqui da missão do nível 8. Ai! Foi mal! Ai, tá lagado. Tá lagado. Toma. Toma. Calma. Ainda não estou pronto. Ai! Ai, veio um urso. Ah, vai cagar, mano. Vou ver aqui me ajudar, cara. Ainda não estou. Mano, eu tô apertando o botão errado. Revive aí. Ajuda aqui, cara. Obrigado, senhor. Foi mal. Pô, eu vendi sem querer, velho. Malesado, velho. Ah, o defensor é legal. Eles vão ajudar a defender, né? Basicamente. Pô, a missão do nível 8 é aqui, então? Que viagem é essa, velho? O que que tá marcando lá embaixo? Vá para eles. Ok. Ah, o que que é isso aqui? Ah, é um evento. Vamos no evento. Tô aqui, pô. Entrou no evento. Sifão ancestral. Pega no Babilau. Metiu o louco. Metiu o louco no evento. Metiu o louco no evento. Pô, essa habilidade é legal, hein? Tomar cuidado com a minha maninha. Meus bichos nem moram, né? Tô ficando meio surdo. Tô ficando meio surdo. Não, meus bichos morreram. Deixa eu reviver, pô. Calma aí, caceta. Ainda não vou. Calma. Os de defesa são meio Zé Ruela, na verdade. Caralho, porque eles não matam muito. Eu tenho que saciar três ancestrais. Eu faço o que depois? Ah, só matar os inimigos restantes. Ok. Show. O que eu ganhei aqui? Isso é pra caceta, né? Ai. Pô, mas me stunou na caruda. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera aí. Mano, até pegar a manha, eu fico meio confuso de tanta informação desses bichos. A Helena ali tá me... Ué, a Helena nível 20 veio me atrapalhar. Sai fora, ô. Vai-te embora, ô. Me atrapalhar aqui, pô. Ah, eu vou falar pra vocês. Eu não gosto dessa ideia de... De Diablo MMO, não. Ai. Como que fecha isso, Jesus? Eu não gosto dessa ideia de... De MMO, não. De gente me atrapalhando aqui, igual no Immortals. Eu não gosto, não. Não gosto, não. Ai, é um evento infinito pra ficar ganhando item aqui. Vale a pena fazer um din-din? Vale, né? Vale, né? Resgue. Explode um... Não, não. Explode um cadáver. Isso aqui é legal, né? Na verdade, mas, tipo... Legal, hein? Ô, Ucor. Cala a boca. Pô, o bicho... Ele ativa o bagulho pra mim também? Ah, sei lá. Tá vendo? O cara ativou, tu tá dentro, tu tem que participar, tá ligado? Ah, tá. O que é isso? Ai. O cara morreu? O que é isso? O cara morreu? Não tinha um terceiro aqui? Ai, caceta, ai, caceta, ai, caceta, ai, caceta, caceta! Me ajuda! Não, não, não. Sai, 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 o bicho me ferra o tempo inteiro. Ah, tá bom. O demônio. Calma. Calma. Ai. Ainda não ficou. Meu, meu idiota, né? Tá, deixa eu sair daqui. Não quero mais fazer esse evento, não. Vai se ferrar. Quase que eu morri ali porque o bicho não nascia de novo. Compensação. Não puxa de novo, não, pelo amor de Deus, velho. Tá, vamos ali no evento. No evento. Vamos no negócio aqui. Tá, agora... Achei uma armadura distinta, rara, interessante. Ela é nível 3 só, mas, né? Dá bastante coisa legal dos atributos. Pro nível inicial tá bom. Isso aqui não. Espada de duas mãos eu tô meio suave. O meu amuleto... Ele dá mais dano de acerto. Aqui reduz o bloqueio... Aqui bloqueia, né? Mas eu dou mais dano de acerto. Então vou ficar... Cara, esse escudo é bom, mano. Mas vou ficar no meu amuletinho. É isso. Tá. A gente tem que investigar a área aqui... A estrada... Pra achar o monge. Acho que já achei, né? Pelo jeito. Não, camponês morto. Fólio demoníaco. E se fólio? Mas já matou, meu bichinho? Beleza, ursão. Suave. Salve, Brian! É o Brian, mano. Olha o Brian aí, mano. O Brian achei que tava no cinema. Ele lost Furioso. Salve, calma. Fala, Blade. Pô, perdeu um tempo aí, tá? Ai, ursão. Sai fora. Não me vê, não. Achei o que aqui? Ouro. Ouro. Escardei o ouro. Ah, perdeu, hein, Brian. Três horinhas de live já? Tá. Cara, é por ali, tá? O rolê. A investigação é nessa área aqui. Beleza. Cara, eu tenho que evoluir a habilidade. Não vai ter jeito. Eu não queria mexer agora. Acho que eu vou... Tô gostando dessa aqui. Ela tá chata. Ela tá chata. 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 Eu sei que eu preciso de mais habilidades, né? Mas muita habilidade no momento não tá me ajudando muito. Tem alguma coisa aqui que eu possa... O meu cadáver aqui aumenta o dano, né? É dos guerreiros. Tem diferença? E aqui é combate... Ah, qualquer guerreiro, né? Então eu vou aumentar isso aqui. Não tô usando muita habilidade agora. Vou aumentar aqui o dano dos meus meninos. Dos meus bedidos. Por enquanto. Se eu for equipar agora... É... Devolver. Agora gasta, galera. Oito. Tá vendo? Lembra que não gastava? Agora gasta. Sua. Over. Que dia lança o novo Dragon Ball? Cara, tô por fora, hein? Deixa eu te dar uma olhadinha aqui. Dragon Ball tô meio por fora. O que você vai gastar mana com esse cara? Achei. Tá marcado? Não, né? Você tá bem? Você é um bozão. De fato sou. Meu guarda voltou-se contra mim. Tentou me estrangular. Tudo que eu pude fazer antes de perder a consciência foi... Pular do penhasco. Preciso voltar pra Keovachad e solicitar uma escolta de cavaleiros. Por favor, leve as requisições de dízimo ao Lorde Mercador Talgon e Menestad. Tá. Eu vou pegar a ramificação, Lorde. Eu acho que mais pra frente eu vou acabar resetando e dando uma melhorada nisso, entendeu? Eu vou dar uma... Eu vou acabar dando uma estudada na build. Mas acho que no momento é nível iniciante, né? Tipo... Estamos no começo do jogo, então... Vá qualquer coisa, tá ligado? Só bate e mata. Tem que tomar cuidado, né? Porque senão eu morre de besteira. Óbvio. Vamos ver aqui. Vai colar ali. Onde eu chego lá? Provavelmente por esse caminho aqui, né? Nossa, ali vai ser meio punk, não? Ah, bora lá, né? Vamos entregar a requisição do dízimo. Começamos o trampo. Bora terminar. E aí, galerinha? Ataca o cara, pô! Nossa, cliquei... Cliquei fora da janela. Por isso que o som parou, tá? E eu habilitei uma opção que não é pra sair da janela. É que uso vários monitores. Vai ser... Olha aqui o bagulho, velho. Vários corpos, galera. Cuidado. Muitas vidas foram perdidas neste canyon. Dizem que vampiros espreitam nas sombras. Vai ter zumbi uma hora também, tá? Já começamos na vampiresca. Mais... Quê? Mais cinco de renome? Como é que é? Escreve de novo aí, pô. O que escreveu? Eu nem entendi. Bora. Ai, que medo. Eu tô com medo. Pô, galera, tá mó de boa aqui. Eu com mó medão. Ah, aqui é safe, pô. Aqui é safe, é outra cidade. Ah, eu achando que ia rolar mó treta, pô. Vai cagar. Eita, caraca. Eu vou mandar embora esses caras. Eles ficam me enchendo o saco. Apesar que se eu mandar eu vou precisar sair, eu me ferro, né? Ah, vamos dar uma olhada aqui rapidão. Aqui a gente tem anéis e muletos, armas, mercador de armadura. Tem um ferreirinho. Tem o... Milect, cadê lá? Tem mais missão pra pegar aqui. Bom, vamos entregar a nossa missão? Na humildade. E aí, cara? Eu agradeço muito. Terei que tomar as providências necessárias. Por favor, com licença. Tá bom. Como isso aconteceu? Eu não deveria estar segurando isso. Escreve muito rápido ali. Cadê o... Contenha-se, senhor. Não escreve aqui, ó. Ouro bem gasto. Ah, tamo aqui, né? De que precisa? Tá bom. Você quer que eu faça? Devolva as gemas que ele roubou e eu recompensarei você. Tá bom. Mó galera, viu, Leandro Queiroz? Mó galera já passou pelo chat aí falando do problema no PS5, tá? Não passe frio demais. Opa, muito obrigado. Uma panela cheia de vegetais e lentilhas velhas, mas quase nada de carne. Ok. Olha o mano aí. O que é esse mano ali? O que que tá amarelinho pra mim? O que é esse símbolo? Valentine? É ela, né? Salve. Valeu, Kira. Obrigado pelo superchat. Tamo junto. Obrigado pela mensagem, viu? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, por exemplo, esse escudo, ele é legal. Na mão. Nas costas, no caso. Ó, ele é verdola. Pô. Dá vontade de dar, né? Uma recicladinha humilde. Tô com dinheirinho aqui, né? Pô, 400 pila, né, velho? Vou reciclar não. Vou reciclar não. Pô, 400 pila é dinheiro demais. Dá não, dá não, dá não. O que você tem pra nós? Nada que me interessa, né? Pô, complicado. Vamos vender então aqui. Tem coisa que eu preciso reciclar, não tem jeito. Né? Pra fazer um materialzinho. Eu não vou usar a espada de duas mãos, cara. Tô suaveiro aqui. Apesar de subir bastante, mas aqui também já dá muito dano. Então, vendi. Vendi. Deixa aí, deixa aí. Então, deixa eu tentar entender, galera. Pra mim, poder reciclar do jeito certo. Desbloqueia novo visual ao reciclar. Eu não posso reciclar por qualidade. Eu tenho que vir aqui. Eu vou reciclar esse negócio pra poder testar, velho. Não, não vou testar não. Não vou usar. Apagado. Deixa eu ver se minhas paradas agora estão machucando. Então, nada. Não apanha dos bichos. Mostra suave. Se algo quebrar. A forja estará pronta. Tá bom. Não perguntei nada. Mano, 15 conto? Fia. Brincadeira. O que que é ali? Anéis e amuletos. Eu posso desbloquear aqui? Beleza, agora eu posso fazer viagem rápida aqui, tá? Preciso de uma ajuda. Quero adquirir o jogo. Agora. Ele tem modo campanha e o modo online tipo PVP? Sim. Sim. Ele tem a... Ele tem novas mecânicas que eu ainda não conheci, tá? Tô no começo, nas primeiras missões. Nível 9. Não fiz nem nível 10 ainda. Tô jogando de boa, né? Dando aquela exploradinha. Mas sim, vai ter PVP. Tem o PVE. Tem as dungeons em grupo. Tem os clãs, né? Dá pra criar o clã. Eu não lembro o botão, só aqui. Acho que é aqui, ó. Dá pra criar o clã. Dá pra criar ou entrar. Eu posso criar meu clã se eu quiser aqui. Qual a necessidade? Não será possível alterar. Aí você tem as etiquetas aqui. O idioma, ó. Vai fazer teu clãzinho. Opa, vou fazer meu clã aqui, né? Não, depois eu faço. Depois eu vou criar um nomezinho junto com os meninos. Vamos escolher juntos. Tem um monte de coisa pra fazer. E eu não sei ainda como vai funcionar o PVP. Eu acredito que vai ser nessas partes aqui de... De cidades maiores, né? De níveis lá no nível 50, pra cima, né? Eu não acredito. Deve ter PVP com menos, óbvio. Mas deve ser nessa região aqui, ó. Nível 40. E aquele negócio. A área que eu tô... Eu tô passando o mouse aqui, ó. E é tudo nível até o 40. Ou seja, tem outra área, talvez, pra nível 50. Porque, né? Aqui deve ir pra uma área. Eu tô numa área chamada... É... Não sei que área que é. Mas eu tô num lugar, né? E provavelmente aqui é outra área. Aqui é outra área. Aqui é outra área, né? Então... Deve ter... É muito jogo, tá? É muito jogo. Eu não sei o que esperar ainda. A gente apenas começou, né? Mas se você é fã do jogo, cara... Não tem nem por que pensar, mano. Real é essa. Eu tenho que fazer a... A avançar na campanha pra liberar montaria, mano. Eu acho que a parada é a gente dar um teleporte. A missão secundária tá aqui. A gente faz depois. Eu vou dar um teleporte... Pra fazer aquela missão ali. Então eu vou viajar aqui. Vamos fazer a missão. Porque eu já tô no nível bom pra fazer. Tá muito forte, né? Salve, Lens. Viu, Lord of the Fallen? Esse aí é o lançamento que todo mundo tá aguardante, né? Ó um druida nível 11 aqui, bonitaço. É o kazek, hein? Humilde. Ó, é meu portal. Todo mundo pode usar meu portal? Se eu abro? Escrevi uma parada aqui. Não sei. Ele fica aberto aí? Sei lá. Eu gastei alguma coisa pra fazer isso? Não sei. Nossa, é muito diferente pra mim, mano. É muito tempo que eu não jogo estilo de jogo. Principalmente Diablo, cara. Porque o Immortals era meio automático, né? Vamos pegar um... O que é isso aqui? Relíquias falsas. Como que eu entro ali? Não dá pra entrar? Pegou. Ah, tu é aquela mulher... Caraca, eu tô com 105, galera. Pô, tô pensando em pegar uma paradinha aqui, hein? Hum? Hum? 105? Precisa arrumar túnica? Ah, bora. Só pra ver qual é que é. Meio ruim, não? Perto da minha, 93. Pra 164? Vou te falar que tá suave, viu? É que aqui dá mais 3 pra todos os atributos. Aqui não dá nada. Mais 164 de armadura, minha parceirinha. É. Dá pra usar. Depois vende. Suave. Deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Tô no começo. Tô cagado. Por que eu desço daqui, mano? O caminho ainda é meio... Tem que vir aqui, né? Porque tem uma parada aqui, ó. Por que eu chego ali? Eu cliquei. Ele não vai sozinho? Não. Tem que vir aqui dentro. Tem nada. Bizarro, né? Esse lugar aqui. Enfim. Vamos lá. Eu joguei o Diablo Immortal. Sabe dizer diferença, Diablo 4? Nossa, tudo, né? Primeiro que é um jogo mobile, né? Então você tinha uma limitação ali dos números de habilidades. Dá pra jogar tranquilamente num controle. Eu não joguei esse aqui no Play 5. Mas eu fico me imaginando tendo tantos botões, né? Pra usar. Enfim. Eu acho que... Primeiro que é muito automático, né? Tudo acontece de um jeito muito automático, né? É uma área nova, viu, galera? Ai, caceta! Sai! Aqui é meio manual, assim. Você precisa meio que fazer as paradas, tá ligado? Ai, caramba. Além da coleta, da forja, tá bem legal a criação de itens aqui. Eu não sei como era no Immortals, né? Não joguei tanto assim. Só peguei os itens ali, tava vindo bastante itens. Peguei um Season Pass, joguei até o máximo lá e parei. Não fui tanto. Caraca, chatão é o incendiário. Me arregaçou, mim. Pô, usa a cura aí, pô. Preciso trocar esse atalho da cura, viu? Me perco um pouco. Vamos lá pra missão. Não vai aumentar os números do esqueleto? Daqui a pouco. Cara, os bichos dão uma stunada que se não tomar cuidado é caixa, hein? Poxa, aquele cara correndo ali era player? Uma missão secundária no meio do nada, galera. Eu ainda não tô... Acho que daqui a... No próximo nível eu vou ver a ramificação ali boa. Pô, tem uma missãozinha aqui, né, velho? Tipo, a missão principal tá ali, mas tipo... Pô, a missão... O que é isso aqui? Diário do Peregrino, interagir. O padre Matvei diz que estou pronto para... Vou sair de uma greve ao amanhecer. A jornada será longa, mas minha fé é infinita. Luz, consiga-me passagem. Eu não vou morrer, galera. Segura até o monastério para que eu possa conhecer sua graça nos salões sagrados. Eu sei que vocês viram... Ô, o Over tá apanhando! Não, relaxa, pô. Meus bichinhos estão me salvando, pô. Deixa aí, pô. Ah, e aí a missão... Qual é que é? Eu tenho que falar com o padre. Em Margreve. Onde é a Margreve? É outra cidade. É aqui, ó. Tem uma cidade aqui, então? Será? Está uma catacumba aqui, galera. Somente Bárbaro tem esse negócio ali. Olha, pois é. A gente tem que ir nessas catacumbas aí uma hora, hein? Vamos ver. Vai ter game para Game Pass? Eu vou te falar. Está rolando aquele bafafá da Xbox querendo comprar, né? Activision Blizzard, né? Não saiu ainda, né? Se a Microsoft comprar... Nunca se sabe, né? Mas até esse dia chegar... Eu não sei. Eu estou sentindo que... Eu estou meio zoado. Depois que eu tirei a armadura. Apesar de eu ter mais defesa. Está ligado? Ah, vá para a Ilesna. O que é os itens aqui de boa? Agora vai. Fiz aqui. Tá, a gente vai investigar os sifões, galera, agora. É, eu sei. Estou ligado. Nível 10. Nível 10. Predador ali grandão, hein? Mano, você investiga um, vai todos? Nossa, mas ruxaram ali bonito, hein? Au. Au. Gente, o louco aqui agora. Ai, eu vou quebrando. Entendi. Reviver aqui porque é azedor, galera. Ainda não ficou. O cara ali é grande, tá? O cara ali é grande. Onde você pensa que vai? Vai tacar na mãe esse fogo aí, pô. Mas só foge. Achando que eu sou trouxa, pô. Vem aqui agora. Vem aqui. Para de fugir. Ele não deixa eu chegar perto, ó. Vagabundo. Caraca. Caraca. Eu estou cheio já de item? Não, por que não está pegando? Estou louco. Tem um ourinho ali. Papapapá. Pegar essa parada aqui, né? Beleza. A gente tem que ir lá para a Ielesna agora. Só bora. Ai! Vou mandar um susto, velho. Vagabundo. Over. Melhor plataforma para baixar jogos no notebook. Não, PC, né? Steam. Ah, depende. Steam, Epic. A cada 15 dias tem um jogo grátis. Não sei se é tudo isso, inclusive. Lá no meu Discord tem uma sala chamada jogos grátis. Sempre que sai jogo grátis, tem um bot lá que atualiza sozinho, tá? Vale a pena. Ah, pega. O que é isso? Nossa, pegou fogo ali, bicho. Chama o bombeiro lá. Caraca, que susto. Fiquei até mesmo. Pronto. Vou morrer a essa altura do campeonetes. Nem precisava ter usado minha cura. Deixa eu ver a habilidade aqui, galera, que eu ganhei um ponto. Então, assim... Eu não sei se tem habilidade ainda. É que é aqui, na verdade, né? Então, no nível 12 vai vir alguma coisa. Aqui, por exemplo, nos combatentes... Vou mudar para o combatente. Tem um aqui que você pode reviver um guerreiro combatente adicional. Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, um... Dois... Três... Quatro... Deveria ser cinco. Entendeu? Então, é isso. Aí, no ar aqui... Provavelmente, lá para frente... Nós devemos ter alguma habilidade ali... Que deve dar adicional também. Talvez aqui nessa região, ó. Não sei. É... No momento... Explode um cadáver. Já fizemos aqui que aumenta, né? Dá bônus de vida para eles. É interessante. Consumir um cadáver gera três de... Essência. Isso é bom no meio da galera quando eu estou matando. E usando minhas... Minhas... Minhas paradas. Porque... Só de pisar... Não sei se vocês já repararam. Mas, por exemplo, ó. Piso em alguns cadáveres, ó. É que vocês não perceberam isso ainda. Mas tem uns bichos que eu piso. Ele meio que consome, tá ligado? É bem complexo, né? É... Tem que ver como vai fazer isso aqui. Porque é muita habilidade. Eu estou gostando dessa aqui. Dessepar causa dano ao inimigo no caminho. Equivalente a 25%. Aqui, ó. Aí eu posso ramificar aqui. Dar um surto. Ok. Então. Se eu gastar aqui... Essa linha de sangue vai aumentar para cá? Use o número de pontos de habilidade indicado. Ah... Eu preciso ter uma habilidade nível 3 para liberar aqui. É isso? Então eu tenho que parar de ramificar um pouco, né? Não estou conseguindo compreender essa parte, galera. Se eu fizer aqui... Eu tenho que subir um grau 3... Para liberar aqui. Ou eu preciso ter 3? Ou falta 3? Ah, falta 3. Entendi, entendi, entendi. Falta 3. Então, galera... Acho que eu vou dar uma ramificada aqui, hein? Apesar que se eu subir aqui aumenta... Isso aqui é roubado, cara. Isso aqui é roubado, tá? Vai para 2 agora aqui? Ah, tá. Beleza. Tá, então aqui... É sem saída. Tem uma masmorra aqui. Masmorra é legal jogar com a galera, né? Masmorra é legal jogar online. Mas meus amigos são uns... Bunda mole. O Dion está aqui... Fazendo uma masmorra com o pai. Não tem ninguém. É que o pança está editando, tá? Não vou nem julgar. Tem um evento aqui? Evento próximo, galera. Bora lá? Ah, bora lá, né? Não me controla. O que evento? É o lugar... É as torres que eu estava? Não. Estava uma galera aqui, ó. Eu participo? Participo. Evento concluído. Não vacila não. O evento é online. É tudo uns caras aí, ó. Fazendo as paradas. Já peguei uma orb aqui. Vamos testar, né? A adaga não é bom pra mim? Porque bate bem, mas dá... Ah, vou perder, né? Tamo aí. Ah, não. A varinha já é mais negócio. Mas eu bato, né? Essa varinha é cocôzeira. O que essa varinha faz? Por exemplo, é poder do item, né? Ela dá um dano brutal. Golpe de sorte. Arma muito rápida. Dá 61 de dano de acerto. Mas ela tem... Cara, é muito boa, na verdade. Não? Caraca. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Caraca, a varinha... Zica do pântano, hein? Meti a varinha na mão, então. Vou andar com a varinha abalangante agora. Temos algum item aqui. E o cara tá aqui... Legal que o evento apareceu e, tipo, os caras estavam aqui do nada, né? O que foi, Alex? Pera aí, Alex. Ah! Que palhaçada é essa, mano? Um bom de urubu? Ô, Alex. Não vaza assim, não. Quantidade de pontos necessários. Qual ponto necessário? Salve, José Aldo. Ô, lutador. Tá na minha live. Os caras tão metendo a porrada aqui, ó. Eu venho aqui. Ó, relicário. Ah, vou dar um rolê aqui. Os caras tão fazendo um... Um maior estrago aqui, mano. Opa. Sai fora, não fala comigo não, mano. O cara quer digitar ali, vocês viram? Falando comigo. Fala comigo não. Não tô pra fazer amigo não. Sou necromancer. Vou largar o ouro aqui, hein. Ô, mano. Tem que gravar pra caramba amanhã, mas vou falar pra tu, hein. Fazia facilmente uma live jogando mais 5 horas disso aqui. O que eu vou fazer, viu, velho? Eu vou... Só que eu vou focar na história, hein. Quem com... Quem... Quem... Quem a... Que a cor assim, mano? Quem concorda digita um amém aí. Street Fighter vai ter que ficar pra... De vez em quando, hein. Isso aqui me... Me... Me deixa mais feliz. Eu faço o que me deixa feliz, né. Caraca, outro aqui. Poxa, eu dei volta em círculo? Sou um idiota, né. Eu preciso de mais tempo. Então, esse espaço... Não tem como evoluir isso, não, mano. É evasão. Podia dar, né. Acho que eu vou entrar nessa parada aqui, viu, galera. Na moral mesmo. Eu peguei um elmo. Até que, enfim. Eu fiz um desafio ali. Porra. Vai pôr na cabeça mesmo? Óbvio. É estileira, mano. Vocês conseguem ver? Não dá, né. Pequenininho. Tá, como que eu vou ali? É aqui? Só entrar no buraco? Mina alagada. Bora. Entrei. Boa noite, Ramon. Fala, Fernandão. Tô aí, mano. Os druidas transformaram-se e assumem... Eu não consegui ler, mano. Mó rápido, cacete. Tá, vamos expurgar o porão aqui. É uma mina alagada nível 10, galera. Vai dar ruim? Não sei o que tem aqui dentro. Vou tocar no grandão. Ai! Vem cá. Au! Au! Vou tocar no grandão. Ai. Nossa, nossa! Cê é louco! Me arregaçou-me. Ô, o gordão quase me matou, hein. Mas foi por um peido. Rapaz. Mas foi por um peido, hein. Mas foi por um peido. Até sair correndo que eu fiquei em chosque. Passa. Passa. ralo, hein? Nossa, que caverninha. Caraca, o bichinho tá ficando zico, hein? Acabei de chegar no nível 10 e tô me achando. Já vou pro 11, na real, né? Ô, esqueleto, vem. Aí é da hora, mano. Você explode os bichos no meio, mano. É tipo um zumbizão, né? Minazinha Pans. Bárbaros sempre levam consigo um arsenal composto por 4 armas, mano. Eu não consigo lidar nem com meus 4 esqueletos. Imagina 4 armas, velho. Tá maluco. Cara, é muito rolê aqui, hein, pra explorar. Mas vamos na missão, lá. Oi, doguinho. Ele pegou a poção? Não. Ai, sem querer, foi mal. Desculpe. Galera, mora aqui. Evento rolando aqui, galera. Bora lá. Vou ajudar, vou ajudar. Bora. Vou tomar ali, né? Qual o nível disso aqui? Tá vindo a galera, tá vindo a galera. Tô de boa, brincando, de boa. Suave, 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 suave. Segura, suave, suave. Tem que segurar um minutinho, um minutinho, um minutinho. Onde o cara tá? Que eu não lembro mais. Sumiu, velho. Ué, cadê o corpo do cara, velho? Ele morreu? É, eu fiz sim o sense, mas já volto. Vai congelar sua mãe. Vocês são chatão, né? Oi, esse aqui? Ô, vem me ajudar. Pera aí. Beleza. Suaveira. Cadê o ouro aqui? Pegou? Pegou. Bora lá. Pera aí. É, que fiquei fora de novo. O que é isso aqui? Mineiro morto. Ok. Aonde avançarem, os corajosos riquezas seguirão. Eu pebi na sua mão. Só bores. Tá, que parte que a gente tá... Dá umas travadinhas quando carrega essas partes. Eu acho que é conexão. Eu queria saber, sabe o quê? Tipo, tem como eu saber quantas pessoas estão... Ah, aqui, ó. Tem 11 players, galera. Na minha sessão aqui, ó. Na minha sessão aqui, ó. Tem o hétero. The Baldi. O iplaster. Subiu pra 12 agora. Desses 12... Desses 12... Nenhum amigo, né? Ok. Ah, tem o Lestar, né? O Lestar tá no nível 18, velho. Zé das Covas. Cara, tem uma galera de necro, hein? Tem uma galera de necro, hein? Não é mentira. Tem, tipo... Tem um... Dois... Ah, legal, legal. Uns quatro. Ó, travadinha de conexão isso aqui, tá? Até que horas é live? Já, já. Já tá começando a arder o zói. Zói, zói. Tamo completando quatro horinhas. Quatro horinhas é um número bom. Quatro horinhas é um número bom. Pô, que área legal, hein, meu? Que área legal, hein? Tipo, um pântano agora. Uma floresta aí um pouco do deserto. Já passamos nas nuvens. Nas nuvens. Nas neves. Mas tá dando uma travadinha aqui que eu não sei se é conexão só. Que tá me... Eu sei que eu cliquei nisso aqui, hein? Mas por que ela tá quebrada? Ela clava? Qual é? Nossa! Vem, bichão! Tá nem pro cheiro, meu parça. Tô forte, mano. Tô muito forte. E ainda tem um ponto pra distribuir. Pô, tá legalzinho agora, hein? Vamos lá na missão? Tá vindo aqui, né? Vou dar uma paradinha nesse cantinho aqui. Tá, não chegamos ali ainda. Cara, tô pensando em pegar mais uma habilidadezinha aqui. Mas eu precisava dar uma habilidade... Que dá uma ajuda, assim, de evasão, talvez. Porque essa evasão é a única coisa que eu tenho de defesa, tá ligado? E é isso, né? Ou esse aqui que explodir cadáver gera 3 de essência. Mas como que eu explodo o cadáver, eu nem entendi ainda. Sua essência máxima é aumentada em 3. Isso é bom. Tá? Isso é bom. Arremessa uma lança de sangue que permanece o inimigo por 3 segundos. Mas aí é pra inimigo muito, muito power. Isso aqui eu já peguei. Peguei sempre que o inimigo é atingido pela névoa, o sur de sangue você se fortifica em 1% da vida básica. Enquanto tiver fortificação em mais de 50% da sua vida máxima, o sur de sangue causa 20% de dano aumentado. Deveras overpower, tá? Cara, eu acho que eu vou pegar realmente isso aqui pra aumentar um pouquinho. Eu tô gastando bem na hora que vem aquela segurada de horda. Só por gastar mesmo. Eu ainda vou acabar devolvendo depois, tá? Tá barato. Barato. Bora. Ah, eu ouvi um barulhinho aqui, hein? Rolando aqui embaixo. Esse maluco aqui é tipo botzinho, ó. Não é player não isso aqui, tá? Ah, ele tá caçando, ó. É tipo um morador, tá ligado? Ele tá caçando, ó. E aí não fala nada. Olha que da hora. Ele vai caçando aqui de boassa. Tá bom. Qual é? Tá, aqui é uma cidade então, galera? Tipo uma vila. Ah, tá. Por isso que ele tá caçando. É uma vila aqui, ó. It's very nice. Vou recuperar a minha vida aqui. Dá pra recuperar desse lado? Não, tem que descer ali. Beleza? Os cavaleiros nos ensinaram alguns truques. O que tem sido útil. Tá bom. Deixa eu fazer o marco aqui. Tá bom. Tem que ter uma missão secundária aqui, hein, galera? Ahn... Não, não queria falar contigo, não. O que eu queria era saber o que você tem. Eu preciso falar... Ah, não. É esse, cara. Tente a sorte, viajante. Caraca. É o Cid Moreira. Se liga. É o Cid Moreira. Ô, não vai falar? Tente a sorte. Tente a sorte. Viajante. Foi igual o Cid Moreira. Ah, fala de novo. Eu gostei. Tente a... Eu consigo falar com você? Eu queria falar com ele agora. Fique com vontade de ouvir de novo. Tente a sorte. Viajante. De Ilesna, partia em minha peregrinação. Agradeci em um altar à beira da estrada. E recebi uma bênção pra minha jornada. Peguei a missão secundária porque não tinha player pra falar comigo. Tá, agora esses pontos aqui. Não sei se eu pego alguma coisa aqui. Acho que eu vou pegar... Um elmo. Ver se eu dou sorte. Muito bom. Mas poderia ser melhor. Muito bom. Mas poderia ser melhor. Minha classe, Pedrão, é Necromancer. Cara, dei sorte aqui, hein? Viu logo um amarelo, mano? Nossa, que top. Fechou a cabeça todinha. O que é uma ba... Ah, é um elmo, tá. Ele fala muito engraçado. Fala comigo. Pô, fala de novo. E conta um pouco da tua vila, vai. Não como nada. Puts, eu não jantei. Não fala de comida comigo, não, vai. Tá, 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 tá. Aí, varia, beleza? Pô, eu tenho que achar esse cara, mano. Eu quero uma montaria, mano. Eu quero a montaria, cara. Vamos falar com a missão ali, galera. As paradas aqui, hein? Bora vender. Vamos vender. Reciclar... É isso, eu vou vender o que dá pra vender e... É, porque dinheiro é mato, né, mano? Ótimo. O que mais você tem? Ah, várias coisas, cara. Vou falar pra tu. Caraca, meu conto, véi. Pô, meu conto, véi. Pô, meu conto, véi. Você é louco, cara? Nossa, eu tô ficando rico. Tô com 20k já. Fazer um dinners, né? Fazer um dinners. Vou querer. Vou pegar, fio. Oxe. O quê? 20k, mano. Vamos lá fazer a missãozinha? Onde que é? Do outro lado. Mas eu tenho que pegar a secundária ali, né? Óbvio. Deixa eu ver a missão, qual que vai ser. Quem eres tu, Capitão Arkes? De que precisa? Brava, me enviou. Anco Linguista. Estou procurando, Vigo. Você e aquela menina irritante. A garota passou a semana toda incomodando, falando sobre uma demônia. Vigo partiu para investigar o que ela disse. Ele deve estar no campo de mineração ao norte daqui. Uma escolta inteira de cavaleiros desapareceu por lá na semana passada, junto com a mãe da menina e outra mulher. Tome cuidado. Esse cara dubla aqui ator, gente. Fala pra mim. Lámar de Deus. Dublador do... Ué, cara. Qual o nome daquele ator que faz, tipo, uns filmes de máfia, mano? Caraca, velho. Robert De Niro? Não é o De Niro? É o Hélio Ribeiro? Acho que é o Hélio Ribeiro, galera. Eu queria ouvir a voz dele aqui pra... Entendeu? Entendeu? Eu queria um vídeo só pra ouvir a voz. Não é o De Niro? O De Niro... Não é o De Niro. Certeza. É certeza, é certeza, é certeza. Não é certeza? É a voz do Robert De Niro aqui. Ok. A gente tem que ir até o campo de mineração na colina de Pinheiro. Pega a missão aqui. Que tipo de serviço você oferece? Mortos vorazes. Eu forneço suprimentos constantes de, digamos, espécimes para o clero próximo. No entanto, seu desejo por conhecimento tornou-se mais perigoso de realizar. Preciso de um monte de corações de carniçais intactos da região ao redor. Tem algo especial sobre os mortos vorazes por perto. Eles podem ser reanimados com apenas algumas gotas de sangue. Eu mesma poderia me aventurar a recuperá-los, mas estou mais acostumada a lidar com quem está totalmente morto. Peço que seja descarto, é claro. E você será recompensado. Aham. Fechou. Salve, sargento. Tamo junto, mano. Salve, Pedro Lucas. O doguinho, o doguinho, o doguinho. Esse não é o magrelinho, né? O que que é você, meu? Mago esqueleto, golem, cara. Imagina no nível 25 fazer uns golem, cara. Porque agora eu fico aqui no esqueletinho. Vai ter uma hora que eu vou poder sumonar golem, véi. Vai ser top. E aqui vai ser os ceifadores, viu? Vai ser da hora pra caramba também. Vou pegar outra missão aqui. Ó, a... O que que eu aprendi? Caraca, progresso da região quando eu aperto aqui? Nem sei como eu fiz isso. Nem sei como eu fiz isso. Como eu fiz isso? Vamos cabre isso. Vamos cabre isso. Porra, mano. O bagulho me mostra e do nada some? É mancada pra caramba. Vamos cabre isso, galera. O jogo é muito Disney. O jogo me dá uma opção. Do nada, ele some. Some. Puxa. Nossa, tem missão prioritária, cara. Ah, aprendi. Aprendi, aprendi, aprendi. Aprendi. Olha. Posso resgatar aqui um ponto de habilidade 300 de bônus de XP. Por quê? Por que que eu vou resgatar isso aqui? Não sei, mas eu vou resgatar. Eu bati uma parada dessa aqui, ó. Tá bloqueado aqui porque é... Né? Ah, os pontos... Quando eu entro na cidade... Quando eu entro na cidade... Toda vez escreve... Só que some rápido. Você ganha não sei quanto ponto de renome. Ah... Então, ó. Ah, tá. Quando eu pego... Marco de fenda. Eu ganho 20 pontos de renome. Fortaleza não achei nenhum ainda, né? Não fiz nenhum. Missão secundária, 20 de renome. Altar, 10. A missão de masmorra vai ser 30. Fortaleza e masmorra é a parada coópica. Dá muito ponto. E área descoberta eu vou ganhando 5. Então, ó. Resgata por cada personagem. Desbloqueia para todos os personagens em um reino. Caraca. E requer... Pô, isso aqui se pá... Vale a pena eu resgatar só quando eu estiver online com meus amigos. Porque eles ganham também, ó. Um ponto de habilidade para todos os personagens em um reino. Ou vai para todos os meus personagens? Eu não vou resgatar isso agora não, mano. Realzão. Vou esperar para ver depois. Está dando evidência aqui para fazer aprimoramento. Está vendo, galera? Não sei nem onde é. Onde que é? Nossa, lá em cima. Ó, miss. Aprimoramento da poção de cura e... De itens. Tá, mas... Tá. Ai, o cavaleiro. Não, não, não. Não é a missão que eu estou achando. Duas missões nível 11 já. Uma aqui. Uma lá na... Na com xinxin, mano. Legal. Deixa eu pegar outra missão secundária que está liberada aqui. Você parece aflita, minha senhora. Cristina. Feodor saiu de casa no meio da noite. Eu ouvi falando com alguém. Outra mulher. Fui confrontá-los, mas eles fugiram em direção a uma luz estranha na floresta. Estão sumidos a noite toda. Acho que é hora de ir atrás dele, mas... A floresta é... Ai, só para o meu personagem, Puga. Você me acompanharia? Olha, pega no meu... Pega no meu bracinho aqui. Bora lá. É longe? Tá longe. Carne inabalável. Porra, Cristina. Tu quer ir lá na com xinxivas? Entendi. Pô, o jogo está bom demais, galera. Pô, tá gostosinho, hein? Então é só para mim? Então eu vou resgatar. Isso é só para mim. Mas por que que fala aqui? Porque assim, ó. O bônus. Tá falando aqui, ó. Resgata por cada personagem. Resgatada por cada personagem. O que que é isso aqui? E esse aqui desbloqueia para todos os personagens em um reino. Quero entender o que que é isso aqui, ó. Eu vou pegar só para ver. Não sei. Eu ganhei o ponto. Para todos os personagens nesse reino, galera. Ah, todo o char que eu fiz, é. Entendi. Entendi. Falta um pontinho para descer aqui, hein. Vou deixar para gastar depois, porque eu vou dar uma estudada na build que eu vou começar a mexer aqui. Vou filmar uma parada. Só aperto o ESC. Ok. Aí a loja. Eu não olhei com muita atenção a loja. É porque eu sou desses que gastam dinheirinhos, né? Ousada? Ousada mesmo. Isso aqui eu nem estou usando. Eu só estou olhando mesmo. Então, Bárbaro, recomendado para mim. Nossa, o Lord Spectre é igual do Immortals, não tem? Não tem essa skin no Immortals? Tem, não tem? Top para caramba, hein. É igualzinha que tem no Immortals. Que merda é essa aqui? Essa classe existe? É mago isso aqui? Mago, né? É o símbolo no manjo. Está ouvindo o chamado? Estou ouvindo, cara. Estou ouvindo. Para mim, dormir não gasta dinheiro com o jogo, né? Entendi. 800 pilas. Só um negocinho aqui? Só um negocinho aqui? Está na Disney para caramba. Vai ter umas que é bizarra, né? Um chamado poderoso. Esse aqui, ó. O druida é bonitão, né, velho? Olha o Lord Spectre, galera. Ótimo. Caraca, vem tudo, brother. Tem uma marca no corpo. Caraca, fica lindo, né? Está bonitão, né? Vem cada hora, né? O Blizzard dá um dinheirinho para nós aí, Blizzard. Mano, é 130 pau a skin, velho. 130 pau, velho. Ótimo. Eu quero um Season 10, mano. Ô, mano, eu não posso... Infelizmente, senhores, infelizmente, eu só vou poder comprar uma skin dessa. Vamos consultar as cartas, no... Se alguém mandar um superchat para eu comprar. E eu vou falar em breve o motivo do porquê para vocês. Escolha interessante. Mas já teve gente na live que já sacou qual é que é, tá? Na live de Street Fighter. Mas eu vou em breve fazer uma live, um vídeo para... Falar para vocês uma paradinha da hora, hein? Ó, é bonitão, velho. É mó bonitão, velho. Você está louco, velho. Olha isso aqui, velho. Esse game com disco valor... Depende do gosto, viu, Rocky Alves? Ó, vou aproveitar este momento. Jogamos já 4 horas de gameplay. 11 níveis, né? 11 níveis. Obviamente, não é o suficiente para avaliar nada. Né? Não joguei nada. Comecei aqui. Nem lembro onde eu comecei, na verdade. E estamos aí, né? Pegamos 3 cidadezinhas já. Eu não descobri esse lugar porque eu sou idiota, né? Eu estava aqui e não descobri o marco. Eu estava aqui. Vou ter que voltar lá só para abrir esse marco, velho. É... Mas assim, galera. Vou falar para vocês. Pelo pouco que eu estou vendo aqui... O jogo é muito divertido, tá? O jogo é muito divertido. Tem muita coisa para fazer. Tem a parte que... Eu estou em uma sessão com 10 pessoas aqui. Né? Não criei clã ainda. Não estou perto de nada ainda para... É... Fazer, por exemplo... PVP. Mano, o jogo... Eu não sei qual o nível máximo. Eu sei que tem os níveis 50 que você vai poder liberar as dificuldades. A gente estava na árvore da dificuldade. Talvez eu faça um teleporte para lá depois. Tem as habilidades aqui, ó. Muita habilidade, né? Então... Dá para fazer uma build legal. Obviamente... Eu vou ver como eu vou fazer ainda a minha. É... A parte social parece interessante. Eu não sei qual o limite de squad para jogar. Tá? Eu não sei qual o limite de squad para jogar. A gente vai jogar. O Panza está com o jogo. O... O Dracola está com o jogo. Graças a NVID aí que me deu uma cópia extra. Bastante missão. Eu não sei como é o endgame. No Immortals o endgame é muito satisfatório. Apesar de ser um jogo que... Na minha... Não sei como está hoje. Mas na época que lançou deu muita polêmica. Mas tinha um endgame legal. É... Para o personagem. Lembrando que temos todos os outros personagens. Então, por exemplo... É... Eu quero sair desse... Eu vou deixar o meu personagem aqui na cidade. Eu vou sair aqui. Então, eu posso criar vários personagens. Ao alcançar o nível 15 com o Druida. Tinha uma coisa ali. Então, eu estou na dificuldade... Eu estou já jogando no veterano, né? Mas ainda tem o modo pesadelo. E o suplício. Isso tudo nos níveis altos. Então, tem o nível 70 a mais aqui. Que você vai... Ficar... Né? Vai poder fazer muita coisa. Eu não sei qual a diferença. O que eu ganho. Óbvio. Dá os bônus dos inimigos aqui. Mas se eu ganho alguma coisa a mais aqui. Na questão da dificuldade. Então... No nível 50, provavelmente eu devo ir para o pesadelo. Isso é bem legal. Meu personagem aqui, né? E dá para criar todos os outros. Eu não sei. Tem limite de slot aqui na criação? Eu não sei. Ah, dá para criar 10 personagens. Não tem muito personagem para criar. Não tem a loja aí. É aquilo. Está caro. Está caro para caceta, né? Está caro para caceta, né? Vamos combinar, né? Está caro para caceta, né? O jogo lança só daqui a 3 dias. As versões aqui. Eu cheguei a mostrar no começo da live, né? Se for comprar. A versão padrão. Se quiser abrir o jogo. Fica à vontade. R$349 a mais barata. R$450 a mais cara. E R$500 a mais cara. R$450 a média. Aí tem aqui embaixo, eu acho. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Eu vou clicar aqui. Acho que ele mostra a diferença das versões. Então, a standard. Você pega o jogo. Na pré-venda, tá? Eu não sei se depois da pré-venda. Esses itens extras vão estar disponíveis. Ok? Eu não sei. Mas, ó. Você vai ganhar o jogo. Na padrão. Todos, né? Todas as versões. Todas as versões, se você fizer pré-venda, tem a montaria da luz. Eu ainda não liberei a montaria, mas eu vou ter ela. Todas as versões dão a armadura da montaria. Da cela dela. Aí dão asas de infários e mascote murloc. Dá a montaria da fúria aqui do World of Aircraft, né? Essas montarias aqui é do... Essa asa aqui é do Diablo 3. Então, assim, o que que acontece? Esses dois itens, por exemplo, nem são pro Diablo. Esse aqui é no Diablo 3. Esse aqui é no World of Aircraft. E esse aqui é no Immortals, tá? Um conjunto cosmético. Se você não joga essas outras versões, caguei pra pré-venda. Espera lançar o jogo que talvez esse preço abaixe. Não sei, né? Não sei. Aí, na Deluxe e na Ultimate, tem a montaria Tentação. A armadura da montaria Carapaça Infernal. E a Deluxe, cara, que engraçado, né? Isso eu não entendi muito bem. A Ultimate... Ah, tá, 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 tá. A Deluxe te desbloqueia o passe premium, o passe de batalha premium da temporada. Já a Ultimate adiciona ainda um desbloqueio acelerado do passe de batalha. Inclui o passe de batalha, mais 20 saltos e um item cosmético. De nível, né? E também um emote asas do criador. O que vale da mais cara? O passe de batalha, porque vai ser pago, tá? E todos os itens cosméticos. Caro pra caceta? Caro pra caceta, galera. Caro pra caceta, né? Né? 500 conto um jogo? Muito caro. Mas... Tá caro no Brasil, né? Porque lá fora, se você converter isso no dólar, bota aí quase 5 conto a menos, né? Sai o preço normal dos jogos. Pelo conteúdo... Pela... Tá bonito, tá divertido, tá envolvente. Nem comecei a jogar com meus amigos, né? A sessão tá legal de jogar. É... Tô apenas no nível 11 e com certeza o jogo fica muito louco depois do nível 50, tá? Aí o jogo começa, a real é essa, tá? Que é onde vão ter as masmorras, vão ter as missões... Overpower Ed, vai ter os mapas lindos, vai ter os bichão gigante. Os bichão gigante, mano. Os mapas gigante. Montaria top. Entendeu? A gente tá numa parte... É... Nível 11 vale o preço? Não tem como saber. Tô no início. Meu bichinho tá pelado, coitado. Não tem nem camisa, tadinho. O bagulho vai ficar louco mais pra frente, entendeu? Né? E aí você tem todos os personagens aí, né? Bárbaro. Mago. Eu devo criar outros aqui, jogar um pouquinho. Não sei se em live... O necromante a gente vai continuar assim, cara. Eu acho que eu vou jogar uns meninos, a gente vai acabar jogando. Vai dar uma ruxada legal nas paradas. Muito legal. Eu tô... Eu tô contindo, eu tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. Bom, vou sair do jogo aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido a live. Eu vou vazante. Meia-noite e meia já, tá? 4 horas e 20 de live. Foi bem divertido o dia de hoje. Fizemos... Cara, 4 horas e 20. Eu fiz outra live aí mais cedo. De quantas horas, mano? Hoje foi dia de live, hein? Hoje eu fiz... Uma hora e meia do início de gameplay do Street Fighter, jogando o modo Battle Hub e o Arcade. É, e o Arcade. Um pouquinho dele, na verdade. E fiz depois mais 4 horas jogando o modo World Tour e o modo História do Arcade. É, completo. Então, se você perdeu, dá uma conferida no canal. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Se vai ter live, se vai ter gameplay. Nem sei se tem alguma coisa importante pra amanhã. War Z vai ter episódio 2, tá? Já tá gravado, se eu não me engano... Não sei quantos vídeos, mas tá gravado bastante coisa. Depois tem que ver o Pança que tá editando. Ô, mano, foram 4, 8, 9... Nossa, quase 10 horas de live, meu parceiro. Me empolguei, acho, né? Acho que eu me empolguei 10 horas de live, né? Acho que eu me empolguei, né? Senhores, uma boa noite. Fique com o dedo. Se você assistiu a gravação, continue visitando o canal. Tem muito conteúdo aí, tá? Várias séries. Só esse ano a gente zerou muito o jogo. Dead Space, Hogwarts, Sons of the Forest, Resident Evil, Dead Island. Testamos Redfall. Fizemos um monte de início de gameplay aí. Teve Force Poker, que eu não finalizei, porque o jogo é ruim pra casa. Enfim, confere o canal aí, que tem muita coisa e ainda estamos na metade do ano. Senhores, eu vou ficando por aqui. Amanhã estamos de volta, então. Comam água... Meu Deus, eu já tô cansado. Comam água, bebam frutas. Tamo de juntos. É nóis. Uma boa noite a todos. Valeu, senhores. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a todos que estão até agora. Salve aí, tá? Durmam bem? É nóis. Fui, meu parceiro. Ai, eu vou jantar ainda, hein? Que fominha que bateu agora. Ai, ai, ai. Tchau. 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 Tchau.